Fiz Mestres do Enem e passei em Matemática Aplicada e Computacional na Unicamp. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula dos Mestres do Enem. Se você está estudando para o Enem, para vestibulares, ou talvez com reforço na escola ou na faculdade, tenho certeza que esse material vai te ajudar muito. Mas eu sei o que você está pensando. Primeira coisa que você faz quando clica num vídeo de duas horas e meia. Será que vale a pena ver um vídeo de duas horas e meia, sendo que hoje em dia tem chat GPT? Porque tem certeza que se passou isso na sua cabeça por alguma fração de segundo. Olha só, vou te mostrar aqui para você o que é o Mestres do Enem, quem sou eu, o criador dos Mestres do Enem, e aí você decide se vai assistir essa aula daqui. Mas eu já lhe aviso, não é só essa aula daqui que está saindo no YouTube não, tá bom? O Mestres do Enem é o meu curso completo de Matemática, Física, Química e Biologia que está saindo gratuitamente aqui no canal do YouTube. Opa, peraí, é um cursinho online completo de Exatas que vai sair no YouTube? Sim, senhor e Positone, está saindo todas as aulas dos Mestres do Enem, que é o meu curso de Matemática e Ciências da Natureza para o Enem, aqui no YouTube. Vou te explicar sobre o que é os Mestres e, bom, basicamente te pedir para se inscrever no canal, porque aí você vai conseguir acompanhar as outras aulas. Meu nome é Humberto Manarino, mas você pode me chamar de Bebeto, então muito prazer. Eu sou youtuber de educação, tenho mais de 10 anos, faço vídeo de Enem, de vestibular, de Matemática, de Ciências principalmente, e já ajudei muita gente a entrar na faculdade, a aprender Exatas. Há mais de 10 anos eu faço isso e, em 2020, eu lancei o meu curso Mestres do Enem. Era um curso intensivo de Matemática e Ciências da Natureza, voltado para pessoas que tinham pouco tempo de estudo. Eu precisei, para fazer o Mestres do Enem, desenvolver um método de explicar de uma maneira mais intensiva, mais direto ao ponto, sem ensinar as besteiras de cursinho, que são só enrolação, por isso que conseguiu ajudar muita gente, alunos pagantes. Foram mais de 30 mil alunos ao longo desses últimos anos, então olha que especial você poder estar assistindo aqui de forma gratuita no YouTube, né? Já merece o seu like, já merece a sua inscrição, porque esse material custava mil reais por ano, só que agora está sendo liberado gratuitamente aqui para você. Mas peraí, Humberto, duas horas e meia? Como assim duas horas e meia é um curso intensivo? Você vai ver, é um aulão de duas horas e meia para você aprender toda a cinemática. É um aulão de duas horas e meia para aprender tudo sobre metabolismo energético? Sobre DNA? As aulas dos Mestres do Enem são construídas de maneira a ser um grande aulão, conectando muitos assuntos, é para você entender os fundamentos por trás, os porquês, a base, a interpretação de texto. É isso que vai fazer você acertar mais questões, é isso que fez o Mestres do Enem ajudar 30 mil alunos pagantes, e é isso que vai ajudar você agora a ver o Mestres do Enem entrar na faculdade gratuitamente por aqui no canal do YouTube. A playlist do Mestres do Enem completa está aqui, e o último aviso que eu tenho que dar para vocês, antes de vocês irem assistir a aula, é por que eu decidi liberar o Mestres do Enem de maneira gratuita? Você quer fazer o Enem no ano que vem? Não quer, né? Você quer fazer o Enem daqui a dois, três anos? Não! Você quer fazer o Enem, entrar na faculdade e falar Chega de vestibular! Não aguento mais vestibular! Pois é, eu estou nessa também. Eu fiquei há mais de 10 anos só falando de Enem, Sisu, Matemática, Ciência... Cansei de falar disso, pessoal. Já gabaritei o Enem, agora tem que sair gratuito para ajudar o máximo de pessoas possível e a gente seguir a nossa vida. Como que eu estou seguindo a minha vida? Vamos trabalhar no que importa, pessoal. O livro Meu Professor é um ET, é o que eu estou super empolgado para mostrar para vocês quando isso sair de verdade. Quando tiver o livro em mão, vocês... Vé, eu vou fazer um vídeo... Um estardalhaço! Eu estou super animado para lançar esse livro educativo, infantil, infanto-juvenil, educativo de aventuras no espaço. O aluno, o Bebeto, que é... O Bebeto, né? Sou tipo eu. Vai ser levado para o espaço pelo professor Isaac Milton e lá no espaço ele vai aprender ciência, vai aprender matemática, truques de matemática sobre as galáxias, sobre gravidade, sobre aquecimento global. Muito aprendizado. Vai ser um livro educativo para as crianças, só que também cheio de piadas, cheio de aventuras. Eu acho que não existe um livro assim, hoje em dia, que mistura educação com diversão. E vai ser um jeito incrível de eu começar esse meu novo projeto de vida, que é trabalhar com entretenimento de educação. É o que eu mais gosto de fazer. É a parte da brincadeira, é a parte da palhaçada, é a parte da risada, que eu tenho certeza que vocês que já viram os mestres, vocês sabem que eu faço um monte dessas besteiras, é porque é o que eu mais gosto de fazer. E escrever é a minha nova forma de levar a educação para o mundo e transmitir a minha mensagem. Eu espero contar com o apoio de vocês quando eu lançar o meu livro. Enquanto isso, enquanto não lança, o seu apoio aqui é dar o like neste vídeo, se inscrever aqui no meu canal do YouTube. E se você puder, tem os botões de apoiar o canal aqui embaixo com o que você quiser apoiar. Tenha certeza que vai ser muito bem recebido. E, bom, é isso. Boa aula para vocês. Espero que vocês gostem dessa aula dos mestres do Enem. Lembrando que tem também esta apostila aqui, pessoal, que é um PDF gratuito também, pelo link aqui na descrição. É um PDF com todos os resumos e mapas mentais de todas as aulas dos mestres do Enem. E tem algumas questões do Enem também que foram de cada uma das matérias. É um excelente complemento a essas aulas daqui. Baixem o PDF, está gratuito aqui na descrição. Obrigado, bons estudos para todos vocês. E a gente se vê por aí quando eu lançar o meu livro. Eu vou convidar vocês para o lançamento. Valeu! Hoje eu faço o meu tão sonhado curso de Engenharia de Produção graças aos mestres do Enem. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos, barra-vindas, ao primeiro vídeo do nosso curso Mestres do Enem, Dominão da Matemática. Antes de tudo, tenho que agradecer vocês pelo voto de confiança e investir nesse curso que, tenham certeza, está sensacional. O foco do curso aqui é a gente reconstruir a sua base para que depois dessas 10 videoaulas vocês consigam caminhar com as próprias pernas e aprender matemática de um jeito muito mais confiante, muito mais rápido e muito mais eficaz. Porque depois dessas 10 aulas, eu garanto para vocês que vocês vão ter aprendido a matemática não só decorado. Então, vamos plantar a sementinha aqui para depois dessas aulas vocês finalmente terem a confiança de fazer um simulado de matemática, de assistir uma aula e entender o que o professor está falando. Então, vamos lá. Muito obrigado mesmo por terem confiado nesse curso. Eu espero que vocês gostem dessas 10 aulas que estão por vir. Nesse primeiro módulo daqui, a gente vai falar de razão e proporção que é o essencial para vocês entenderem tudo o que vai cair no Enem. Regra de 3, probabilidade estatística, geometria, tudo o que for adiante nos próximos vídeos vai envolver razão e proporção, operações com frações e porcentagem também vamos cobrir nesse vídeo daqui. Você vai perceber que depois dessa primeira aula, você vai olhar e pensar hum, tudo o que foi ensinado aqui na verdade foi 4 operações básicas. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. A questão é que no Enem tudo é contextualizado. As frações são contextualizadas, as proporções, as razões são todas contextualizadas. Então, além de você saber tudo das 4 operações, você tem que interpretar texto. Por isso, nesse vídeo daqui, eu também vou trazer algumas questões dos últimos anos do Enem para a gente contextualizar o que está aprendendo. Beleza? Então, vamos começar finalmente falando de frações. Eu quero ser super básico mesmo. Quero passar para primeiro o que são frações para depois vocês entenderem o que é uma razão, o que é uma proporção e depois a gente ir um pouco mais a fundo nos próximos vídeos. Então, finalmente, muito obrigado por ter confiado no curso de novo e vamos começar. Bom, eu quero começar aqui com vocês com a noção do que é uma fração. E ao longo de todo o curso, ao longo de todas as aulas, vocês vão perceber que eu quero muito focar no significado das coisas. Eu quero que você entenda o que está por trás e não só memorizar que fração é numerador sobre denominador. Eu quero que você entenda o que é uma fração, eu quero que você entenda o que é uma proporção, eu quero que você entenda o significado de cada uma das coisas que a gente está fazendo, porque é esse o caminho para vocês finalmente entenderem e aprenderem a matemática e não só ficar memorizando fórmulas, memorizando nomes difíceis. Numerador, denominador, o que é isso? Uma fração é uma divisão. Simples assim. Fracionar não é a mesma coisa que dividir, porque fração significa divisão. Quem viu as aulas que eu postei lá no Unacademy do Indiano, talvez vocês lembrem desses exemplos aqui do início que eu vou trazer para vocês, da pizza, por exemplo, porque é a metáfora perfeita para você explicar o que é uma fração. A pizza vem um ciclo completo, o que você faz? Você parte em fatias. Você está fatiando, você está fracionando, você está dividindo essa pizza. A forma de você escrever uma fração é essa daqui, A sobre B. Sempre que você vira uma fração e sempre que você vira esse traçozinho daqui, esse traço significa que é uma divisão. Na verdade, eu estou dividindo A por B. O que é A e B? São números quaisquer. Quando você não sabe qual é o número ou quando você quer dizer que são só números quaisquer, você coloca A sobre B, B, X sobre Y, letra sobre letra. Não importa. É simplesmente dizendo que é um número dividido pelo outro. O que representa cada um desses números? O de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. O numerador e o denominador têm significados específicos na nossa fração. O B, o denominador, é em quantas partes iguais, partes iguais, não é em quantas partes, em quantas partes iguais você dividiu o seu todo. No caso aqui, a gente está usando o exemplo da pizza. Em quantas partes eu dividi essa pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dividi em 8. Então, eu tenho, no caso aqui, B igual a 8. Eu dividi a pizza em 8 fatias iguais. O A representa quantas fatias eu estou pegando. Por exemplo, se eu pegar duas fatias dessas 8, e presta atenção na nomenclatura, como que eu estou falando, duas fatias dessas 8. 2 de 8. Eu estou pegando duas partes ou duas fatias de 8. Sempre pensa assim, eu estou pegando 3 de 10. 3 sobre 10. 3 dividido por 10. É tudo a mesma coisa. É tudo fração. Sempre que você pensar nessa preposição algo de algo, você já vai lembrar que isso está falando de uma fração. Parte do todo. Estou pegando alguma parte de um total de, no caso aqui, 8 fatias. Se eu tivesse dividido a pizza, na verdade, só ao meio, eu teria um total de duas fatias bem grandes. Cada fatia seria metade da pizza. Mas, dependendo do meu denominador, eu estou determinando em quantas fatias diferentes eu estou dividindo esse objeto, no caso aqui, a minha pizza. Por exemplo, se eu tivesse dito que eu comi 3 oitavos da pizza, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em 3 oitavos. Tá bom. Então, eu dividi a pizza em 8. A minha já está dividida em 8 aqui. Tudo bem. Peguei 3 fatias. Então, eu comi uma fatia, comi duas fatias, comi 3 fatias. Isso daqui é a mesma coisa que 3 oitavos. Porque primeiro eu dividi em 8, depois peguei 3. No português, é mais ou menos contraintuitivo você pensar em fração porque você primeiro falou 3 oitavos. Mas, na verdade, a fração é primeiro você divide em 8, depois pega 3. No português, é estranho porque a gente primeiro fala quantas fatias pegou para depois explicar em quanto que a gente dividiu. Eu morei um tempo no Japão, eu aprendi um pouquinho de japonês. Na matemática do japonês, é um negócio mais intuitivo para você. Porque em japonês, eles falam a fração de trás para frente. Eles falam de 8 partes 3. Seria Hachibun no San de 8 partes 3. A gente fala 3 oitavos. Então, essa forma como os japoneses pensam a fração é um pouco mais intuitiva porque primeiro diz em quanto você dividiu para depois dizer quantas fatias você pegou. Mas, enfim, essa é a sua introdução das frações para você entender o que significa numerador e denominador. Agora a gente consegue ir um pouquinho mais adiante. Aqui eu quero passar rapidamente porque mais para frente a gente vai voltar para falar de porcentagem, falar de interpretação mais a fundo. Mas aqui eu já quero explicar para vocês que sempre no Enem vai vir contextualizado. Vocês sempre vão olhar para uma fração, essa fração vai estar representando alguma coisa. Uma fração real, eu fracionei alguma coisa. Eles não vão pedir para você somar dois terços com quatro quintos. Eles vão te dar o contexto, eles vão te explicar a situação e por meio da interpretação de texto você vai ter que entender o que está acontecendo. Vamos fazer alguns exercícios de porcentagem, alguns exercícios de frações aqui nesse vídeo mas principalmente na parte da resolução das questões do Enem que são vídeos sete, oito e nove. Lá vai ser só exercício, só na prática mesmo para que a gente entenda passo a passo como interpretar uma questão e o que o Enem realmente está pedindo com base em toda essa contextualização. Aqui só vou dar uma adiantada rápida que sempre que você vir uma fração e a fração estiver falando por exemplo quatro quintos da sala da sala de aula esse D essa preposição D é a mesma coisa que uma multiplicação olha só ou seja quatro quintos vezes o número de alunos da sala por exemplo aqui eu desenhei vinte bolinhas para representar vinte alunos o que que representaria esses quatro quintos se eu dissesse assim quatro quintos da sala são torcedores do Flamengo não sei não sou flamenguista não sei porque eu pensei nesse exemplo mas faz de conta que quatro quintos da sala são torcedores do Flamengo o que que eu teria que fazer que eu acabei de explicar para vocês o que que é uma fração dividir em cinco e pegar quatro partes no caso aqui não são pizzas eu não vou dividir as pessoas mas eu estou dividindo o número de pessoas em cinco enquanto eu divido depois eu pego quatro desses grupinhos para saber qual que é a quantidade de alunos flamenguistas no caso eu dividi essa aula em cinco grupos em quantas partes eu dividi e eu quero agora pegar quatro desses grupos um, dois, três, quatro por exemplo um, dois, três, quatro qual a quantidade de alunos flamenguistas dessa sala? eu tinha vinte eu pintei quantos? quatro grupos de quatro dezesseis ou seja eu tenho dezesseis dos vinte alunos flamenguistas ou seja dezesseis de vinte poderia representar assim também ainda nesse vídeo vocês vão perceber que quatro quintos e dezesseis vinteavos são frações equivalentes é a mesma coisa dizer quatro quintos da sala ou dezesseis vinteavos dezesseis alunos do divisão total de vinte alunos sempre interprete as frações a gente vai passar para a interpretação de frações também um pouco mais a fundo aqui falar de unidade de medida porque no Enem sempre vai ser contextualizado mas eu só queria explicar isso para vocês que esse D é a mesma coisa que uma multiplicação e você vai usar muito a ideia de que D é multiplicação em porcentagem porcentagem e fração é tudo a mesma coisa só que em porcentagem estou abrindo um parêntese aqui porque a gente vai falar de porcentagem mais a fundo ainda nesse vídeo em porcentagem o denominador é cem oito por cento é oito dividido por cem dezessete por cento é dezessete dividido por cem dezessete sobre cem é a mesmíssima coisa só que com um denominador específico que é o cem às vezes as pessoas se confundem porque elas veem dezessete por cento o que é isso? o porcento é a mesma coisa que por cem mesmíssima coisa e na porcentagem a gente usa muito isso por exemplo vinte e cinco por cento do total de alunos o que são vinte e cinco por cento do total? dezessete por cento do total já escrevi o dezessete aqui o que é dezessete por cento do total? é dezessete sobre cem vezes o total isso a gente vai usar muito em porcentagem ainda nesse vídeo daqui sempre que você vir tantos por cento de alguma coisa é tanto sobre cem vezes alguma coisa é você converter as palavras que estão escritas no texto em equações numéricas em números e operações matemáticas para você calcular e encontrar a sua resposta é isso que eu mais quero nesse curso Mestres do Enem eu nem vou ficar focando tanto na parte mecânica vocês vão ver que na parte de operações com frações vou falar super rápido e vou linkar para um vídeo a parte mecânica que eu já postei lá no YouTube não quero focar nessa parte de canetão mecânica não eu quero aqui nesse curso com vocês desenvolver o raciocínio matemático e para desenvolver o raciocínio isso daqui eu preciso frisar muito bem interpretação de texto entender as palavras e transformar em operação matemática ou vice-versa e é esse o grande propósito do curso para que entendendo a matemática a partir daí vocês consigam caminhar com as próprias pernas ah e uma última coisa antes da gente passar para a próxima parte da aula lembra que fração é a mesma coisa que divisão pois é eu não tenho aqui 4 quintos eu não tenho uma fração isso daqui não é uma divisão 4 dividido por 5 divide 4 por 5 você encontra 0,8 0,8 é a mesma coisa que 80% então 4 sobre 5 é a mesma coisa que 80% mesmíssima coisa converti uma fração em porcentagem ou também em número decimal se eu quisesse deixar em número decimal eu poderia percebe? fração, porcentagem é tudo a mesma coisa a diferença é que na porcentagem o meu denominador é 100 só essa diferença de resto é tudo a mesma coisa por isso está tudo na mesma aula agora uma coisa que você precisa sempre ter em mente durante a sua prova durante os seus estudos na verdade isso daqui é a base para você entender frações é a base para você entender a interpretação das frações e é a base para você responder muitas das questões de matemática básica lá da hora do Enem o que representa o numerador e o que representa o denominador já expliquei para vocês que o denominador que é o número que fica embaixo da fração é em quantas partes iguais eu dividi a minha pizza no caso aqui eu dividi a minha turma eu dividi seja lá o que for mas que eu dividi o denominador é isso e o numerador é quantas dessas fatias iguais eu peguei eu tomei para mim no caso aqui eu quero explicar para vocês o que acontece caso o numerador aumente e o denominador se mantenha constante ou o denominador aumente e o numerador se mantenha constante vamos olhar para essas duas primeiras daqui depois a gente olha para aquelas duas o que eu fiz nessas duas primeiras pizzas daqui dividi em 8 os denominadores são iguais mas o numerador é diferente percebe que o numerador sendo quantas fatias eu peguei se o numerador é maior eu peguei mais pizza lógico né aqui tem mais fatias aqui tem menos fatias cada fatia tem o mesmo tamanho então aqui eu tenho mais pizza do que aqui quanto maior for o numerador mantido o denominador constante mais pizza você pega maior o seu valor maior o valor da sua divisão por exemplo se eu dividir 3 por 8 e 5 por 8 esse número daqui vai ser maior do que esse número daqui porque tem mais pizza o numerador quanto maior ele for maior é o resultado da sua fração no denominador é o contrário peguei a mesma quantidade de fatias peguei uma fatia mas nessa daqui de cima eu dividi a pizza em 8 e nessa de baixo eu dividi a pizza em 4 ou seja aqui cada fatia é maior então apesar de eu ter pegado uma só fatia aqui eu tenho mais pizza do que aqui quanto maior for o seu denominador mantido o numerador constante peguei uma fatia menor vai ser o seu resultado porque significa que eu peguei uma fatia mas a fatia está ficando menor e menor e menor conforme o denominador aumenta se fosse 1 16 avos o avos representa é só a nomenclatura 1 16 avos a partir de 10 a gente fala em avos por exemplo 1 25 avos 1 50 avos quanto maior for o denominador menor é o resultado da sua fração e a partir disso daqui você vai começar a comparar frações e isso é essencial na hora de você responder algumas questões do Enem que são contextualizadas já já a gente chega em um exemplo mas percebeu bem numerador e denominador quando você entende o que é a fração isso fica simples numerador é quanto mais fatias quanto maior o numerador maior a quantidade denominador é o tamanho da fatia digamos assim então quanto maior for o denominador menor é a minha fatia porque eu estou dividindo a mesma pizza em fatias menores e menores e menores ainda sobre a relação entre numerador e denominador a gente tem o que quando o numerador é menor do que o denominador nesse primeiro caso aqui por exemplo 3 oitavos eu tenho um resultado menor do que 1 porque eu dividi a minha pizza em 8 fatias e só peguei 3 ou seja eu peguei menos do que uma fatia relacionando com porcentagem que a gente vai ver daqui a pouquinho lembra 100% é o total 100% é a uma pizza completa então 3 oitavos é menor do que 1 3 oitavos é menor do que o 100% da pizza 8 oitavos seria dividir a minha pizza em 8 fatias e pegar exatamente as 8 fatias porque eu dividi a pizza não sei eu poderia ter comido ela inteira mas faz de conta que eu dividi fui comendo uma a uma acabei que comi as 8 no fim das contas então eu comi a pizza inteira quando o numerador é igual a denominador o resultado é 1 lógico né lembra fração é divisão sempre que você vira esse tracinho daqui você está dividindo 8 dividido por 8 dá 1 então quando eu pego a mesma quantidade numerador e denominador eu tenho resultado igual a 1 ou 100% quando o numerador é maior do que o denominador eu tenho um resultado maior do que 1 maior do que o meu 100% quando você tiver em dúvida quando você não souber direito para onde você vai faz a divisão toda fração é uma divisão você pode pegar e fazer 20 dividido por 8 20 dividido por 8 vai dar 2 2 vezes 8 16 vai dar resto 4 o que representa isso? que eu tenho duas pizzas inteiras e mais 4 fatias da minha pizza restaram 4 fatias então eu tenho 20 oitavos é igual a 2 inteiros e 4 oitavos você já viu isso em algum momento? é fração mista? pois é eu tenho um número inteiro e uma parte em fração é a mesma coisa que 20 oitavos estou dizendo que eu tenho 2 inteiros duas pizzas inteiras ou seja 16 oitavos que é 8 oitavos mais 8 oitavos tenho 16 oitavos mais um restinho ou você poderia continuar fazendo essa divisão daqui colocar vírgula colocar o zero e para encontrar 2,5 ou eu tenho duas pizzas inteiras e 4 oitavos ou 2,5 pizza dá na mesma a forma como você representa nunca vi muito fração mista em Enem tá bom? geralmente eles colocam em números fracionários ou eles colocam em palavras duas pizzas e meia duas pizzas e meia é 2,5 pizza dá na mesma mas sempre que você tiver em dúvida sempre que não souber para onde correr vê uma fração divide essa fração vê se o número decimal dela te ajuda a ter algum insight lá na hora da prova agora eu quero desenvolver um raciocínio matemático aqui com você para a gente não precisar fazer todas as etapas que geralmente as resoluções de exercício colocam essas resoluções que você vê na internet fazem todas as divisões fazem tudo certinho tá bom eles precisam fazer isso para mostrar como que é o passo a passo mas o propósito aqui do curso é a gente queimar essas etapas e desenvolver o seu raciocínio matemático mesmo que em algum momento você sinta um pouco de desconforto com o que eu estou ensinando aqui o foco do curso é que você se sinta confortável com isso então vou fazer bem passo a passo mesmo se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida coloca nos comentários daqui que como a turma está fechada eu vou ter maior capacidade de responder as pessoas individualmente mas vamos fazer aqui o mais claro possível mesmo para que nem restem dúvidas para vocês e eu quero desenvolver esse raciocínio não quero ficar só no básico com vocês quando por exemplo eu quiser comparar essas duas frações aqui compara se eu disser eu tenho um aluno que fala comi dois quintos de pizza e outro que falou que comeu três quartos qual comeu mais pizza geralmente o que uma pessoa poderia fazer é dividir dois por cinco dividir três por quatro dois por cinco vai dar zero vírgula quatro três por quatro vai dar zero vírgula setenta e cinco e aí você conclui que dois quintos é menor do que três quartos poderia fazer isso? poderia mas e se fosse uma fração muito mais complexa? se fosse por exemplo duzentos e trinta e quatro novecentos e quarenta e dois e duzentos e cinquenta novecentos e doze como é que você iria fazer? por isso eu quero desenvolver o raciocínio matemático com vocês vamos lá sem precisar fazer essa divisão aqui esquecendo o resultado da minha divisão penso o seguinte lembra do que eu falei sobre numerador e denominador? denominador é em quantas fatias eu dividi se a minha segunda fração eu dividi em menos fatias cada fatia vale mais cada fatia tem mais pizza e ainda por cima eu peguei mais fatias do que aqui o que está dizendo isso? que cada fatia é maior dessa minha segunda pizza e eu ainda por cima peguei mais fatias então é óbvio é lógico por causa da lógica matemática que três quartos é maior do que dois quintos porque não só a fatia é maior como eu também peguei mais fatias então sempre que você vir isso por exemplo o numerador é maior e o denominador é menor logicamente a segunda fração vai ser maior do que a primeira e vice-versa se o numerador for menor e o denominador for maior logicamente essa fração é menor do que essa o único momento em que você vai ter que dar um passo atrás e raciocinar um pouco mais é caso o numerador seja maior e o denominador também seja maior porque aí o que está acontecendo? eu estou dividindo a pizza em mais fatias ou seja cada fatia está menor mas eu também estou pegando mais fatias aí você vai ter que ter um raciocínio um pouco mais cuidadoso mas eu vou te ensinar algumas técnicas aqui alguns raciocínios matemáticos que podem te ajudar a não precisar fazer todas as contas de qualquer forma até nesse caso em que os dois são maiores ou os dois são menores ainda sobre comparação de frações eu quero fazer um exercício rápido aqui com vocês sobre denominadores iguais e numeradores iguais vamos facilitar aqui depois eu vou colocar denominadores e numeradores diferentes para a gente exercitar um pouquinho mais o raciocínio matemático mas aqui eu quero que você olhe primeiro para essa primeira linha todos os denominadores são iguais qual que é a maior fração de todos todas a maior fração é a que tem maior numerador porque significa que com fatias de mesmo tamanho terços eu tenho mais fatias no meu nove peguei mais fatias e cada fatia aqui é do mesmo tamanho maior de todas segunda maior terceira maior quarta maior e quinta maior ordem decrescente de numeradores qual que é a maior qual que é o maior número desses daqui percebe agora os denominadores estão diferentes mas os numeradores estão iguais então eu peguei duas fatias em todos mas agora as fatias tem tamanhos diferentes lembra quanto maior for o denominador menor é a fatia porque eu estou dividindo a mesma pizza em mais pessoas em mais fatias então cada fatia vai ser menorzinha logo qual que é o maior de todos aqui dois sobre dois aqui na verdade eu tenho até o cem por cento eu tenho a pizza inteira aqui eu tenho dois de trinta dividi a pizza em trinta e peguei só duas fatias essa é a menor de todas depois vem a segunda menor que é dois nomos depois dois oitavos dois sétimos e dois dois quanto menor for o seu denominador maior é o tamanho da fatia e como aqui eu estou pegando duas fatias em todos quanto menor o denominador maior é a sua fração como um todo beleza agora eu quero contextualizar e agora vai ficar um pouquinho difícil eu vou desafiar vocês mesmo porque em exercícios do Enem eles sempre vão contextualizar nunca vão falar assim não na verdade eles vão te dar um texto e você vai ter que converter isso para frações no vídeo de resolução de exercícios eu vou trazer algumas questões do Enem 2019 mas aqui eu quero imaginar com vocês uma questão que é o seguinte estamos falando de rendimento de geradores imagina geradores eles estão rendendo o que o gerador faz? ele gera energia mas todo gerador desperdiça um pouco de energia ele não vai gerar todo o potencial dele então eu quero para esse exercício que você pense o seguinte tem a energia que o gerador produz e a energia que o gerador poderia produzir o total que ele poderia produzir e o total que na verdade ele produz o que seria o rendimento? o tanto que ele produz dividido pelo total quanto mais perto for o que ele produz do total maior é o rendimento que chega perto de 100% essa é a ideia que eu quero que você tenha eu vou escrever aqui no quadro mas pensa nisso o rendimento do gerador é o tanto que ele vai produzir dividido pelo tanto total que ele poderia produzir se não houvesse desperdício de energia bom, vamos lá escrevi aqui no quadro sobre 5 geradores no exercício do ENEM seria contextualizado teria o texto e tudo mais mas isso a gente vai fazer alguns outros exercícios aqui nesse vídeo só que o foco mesmo vai ser lá na parte das resoluções do ENEM 2019 aqui eu tirei da minha cabeça alguns dados e a gente vai comparar essas frações mas que frações? cadê as frações, Humberto? que nem eu falei para vocês 40 de 60 lembra do que eu acabei de te falar do rendimento do gerador? é a quantidade que ele produz dividido pela quantidade total que ele poderia produzir aqui então eu estou falando o seguinte o meu gerador 1 produz 40 de um total possível de 60 ou seja produz 40 de 60 de 60 sobre 60 dividido por 60 é a mesma coisa então quando você vê 40 de 60 você já sabe que é 40 dividido por 60 39 dividido por 45 50 dividido por 100 e assim sucessivamente percebe? tanto os numeradores quanto os denominadores são diferentes como é que você vai comparar isso sem precisar fazer MMC que daqui a pouco eu explico para vocês sem precisar surtar que daqui a pouco eu não vou ensinar para vocês e eu espero que o curso te ensine a não surtar mas como é que você vai comparar essas frações daqui se tanto o numerador quanto o denominador são diferentes tem alguns truquezinhos tem alguns raciocínios matemáticos que eu quero que vocês tenham e para início de conversa eu quero comparar gerador 1 com gerador 2 percebe o seguinte o meu numerador que aqui no caso é o que está à esquerda 40 sobre 60 39 sobre 45 então meus numeradores são diferentes meus denominadores também são diferentes e ainda por cima tanto o numerador é menor quanto o denominador também é menor aí você pensa poxa aquele negócio não vai dar para eu conseguir comparar só daria para eu comparar se um fosse maior e o outro fosse menor e aí eu teria certeza sim mas aqui eu vou te ensinar um raciocínio que pode te poupar tempo para você evitar de fazer o MMC por exemplo o numerador é menor o denominador também é menor mas percebe que o 39 para o 40 está muito próximo eu diminuí muito pouco aqui do 40 para o 39 e eu diminuí muito do 60 para o 45 poxa eu diminuí 1 do 40 para o 39 eu diminuí 15 do 60 para o 45 você concorda comigo que eu diminuí muito mais o denominador do que o numerador de 40 60 para 39 e 45 o meu numerador diminuiu muito pouco e o meu denominador diminuiu muito o que está acontecendo então o meu denominador está diminuindo muito ou seja as minhas fatias estão divididas em tamanhos maiores e o meu numerador apesar de eu ter pegado uma fatiazinha a menos essas fatias são bem maiores então você concorda comigo que esse segundo daqui é maior do que o primeiro porque eu diminuí um pouquinho o número de fatias mas cada fatia é bem maior olha só eu diminuí em 15 aqui então eu já concluo que o meu segundo é maior do que o primeiro aqui eu quero fazer um parênteses com vocês gente eu vou frisar muito isso ao longo da aula percebe que eu falei o seguinte poxa aqui diminuiu 1 menos 1 e aqui diminuiu 15 menos 15 na verdade quando a gente está falando de frações quando a gente for falar de proporção e tudo mais é sempre 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 multiplicação e divisão aqui para facilitar a minha conta eu pensei em 40 menos 1 em 60 menos 45 mas sempre que a gente estiver falando o certo na verdade seria falar em multiplicação e divisão de 40 para 39 na verdade eu multipliquei por 39 e 40 avos e essa seria a conta que eu teria que fazer mas na verdade multiplicar por 39 40 avos é um negócio muito complexo para eu encontrar relação com 60 então aqui para facilitar o meu cálculo como a diferença era muito discrepante eu fiz esse menos 1 aqui menos 15 aqui para ver qual dos dois tinha diminuído mais digamos assim mas na verdade e a gente vai ver nos próximos aqui a gente sempre tem que falar em multiplicação e divisão porque a fração já é uma divisão se você somar uma coisa e subtrair outra coisa não é a mesma operação matemática então a gente tem sempre que falar na forma de multiplicação e divisão como por exemplo essa segunda comparação que eu vou fazer aqui com vocês agora eu quero comparar agora o meu número 1 com o número 4 40 de 60 e 20 de 30 40 de 60 e 20 de 30 eu não vou agora porque aqui está fácil de 40 para 20 dividido por 2 então como está fácil eu vou pensar no dividido por 2 eu não vou pensar subtrair o 20 aqui não vou pensar dessa forma quero pensar em sempre multiplicação e divisão só pensei em subtração aqui porque a multiplicação seria muito difícil 40 multiplicou por quanto para virar 39 aqui é fácil 40 multiplicou por quanto para virar 20 dividiu por 2 mas percebe que aqui em cima dividiu por 2 mas embaixo também dividiu por 2 olha só então na verdade 40 a 60 avos 40 sobre 60 e 20 sobre 30 é a mesma coisa porque eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número então na verdade dizer 40 de 60 ou 20 de 30 é a mesma coisa o que isso significa? que o rendimento do 1 é igual ao rendimento do 4 porque se eu tenho 20 de 30 eu tenho a mesma coisa que 40 de 60 daqui a pouco a gente vai entrar em proporção e você vai ver eu mantive a proporção se são 20 de 30 se eu dobrar a quantidade de potencial que ele poderia gerar vou dobrar também a quantidade de energia que ele produz mantive as proporções já já a gente entra nisso estou dando um spoiler para te desafiar 20 de 30 40 de 60 então o rendimento do 4 é o mesmo rendimento do 1 eu já cheguei a conclusão que o 2 é maior do que o 1 então como eu quero o maior rendimento de todos eu já vou eliminar o 20 de 30 e o 40 de 60 porque são iguais o que eu posso continuar fazendo aqui comparando algumas frações para encontrar qual que é o maior rendimento de todos vou comparar por exemplo o meu 3 com o 2 porque olha só o que eu tenho 3 aqui 50 de 100 não é exatamente a metade 50 de 100 eu tenho 100 partes peguei 50 é exatamente metade da quantidade total então eu sei que isso daqui é 50% até né porque de 100 sobre 100 por 100 é tudo a mesma coisa isso daqui é exatamente metade 50 de 100 vamos olhar o 2 aqui por exemplo 39 de 45 você não concorda comigo que é mais do que a metade? se eu dividir em 45 e eu peguei 39 partes 39 está muito perto de 45 39 passou da metade de 45 então se o 3 é exatamente metade e o 2 é mais do que a metade o 3 é menor do que o 2 então o 3 eu já vou eliminar também não precisaria fazer as divisões percebe que eu estou comparando frações sem necessariamente fazer MMC sem necessariamente ter numerador ou denominador igual porque a partir do entendimento do que é uma fração você consegue ter o raciocínio matemático para conseguir fazer esses cortes aqui agora o mais legal de todos que por acidente na verdade eu criei esse exemplo daqui mas eu achei sensacional comparar o 2 com o 5 a gente vai entrar em proporção daqui a pouquinho mas eu já te expliquei mais ou menos qual que é a ideia daqui 10 de 11 por exemplo seria a mesma coisa que 20 de 22 ou 40 de 44 se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor eu estou mantendo as proporções 10 de 11 20 de 22 40 de 44 e assim sucessivamente mantendo as proporções na verdade eu estou mantendo a mesma igualdade de frações 10 sobre 11 é a mesma coisa que 40 de 44 tá bom? ao fazer isso eu consigo comparar com esse de cima percebe o seguinte 40 de 44 é exatamente a mesma coisa que 10 de 11 tá? e 39 de 45 lembra do que eu falei para vocês? 40 de 44 vou escrever 40 de 44 e 39 de 45 preciso fazer MMC aqui? não preciso porque eu tanto tenho uma fração em que o denominador é maior ou seja, eu dividi em mais partes e o meu numerador também é menor ou seja, eu peguei menos partes qual das duas frações é maior? essa primeira daqui porque eu estou dividindo em menos fatias então cada fatia é maior e eu ainda estou pegando mais fatias então 40 de 44 ou seja, 10 de 11 é maior do que 39 de 45 então eu posso eliminar esse meu 2 aqui sem precisar fazer MMC sem precisar de qualquer uma dessas coisas se você entende isso de comparação de numerador e denominador e entendeu essa base da proporção que daqui a pouquinho a gente vai entrar mesmo a fundo nisso bem, você está garantido realmente isso daqui é o mais importante para você entender a definição do que é fração entender a base para entrar na regra de 3 entrar na proporcionalidade então isso daqui é muito importante e vai ter mais exercícios disso lá na parte de resolução do Enem e aí vocês vão até tirar mais dúvidas se quiserem fala pessoal, Humberto do Futuro aqui eu estava editando a videoaula quando eu percebi que daria para incluir algumas coisinhas para deixar ainda mais claro para vocês o significado de frações o Fredão que me ajudou a desenvolver as aulas até assistiu e falou que eu poderia comentar das frações em relação a notas e acertos dos alunos na sala de aula por exemplo, se eu tenho duas frações aqui e ao longo desse vídeo a gente ainda vai comparar muitas frações pensa o seguinte a partir de agora quando eu estiver falando de pizzas essas coisas pensa também em uma outra metáfora para as frações que é quantidade de questões e número de acertos e a relação com a nota o que é a sua nota? se você gabaritar a prova ou seja, se você acertar todas as questões do total você vai tirar a nota máxima então faz de conta por exemplo ignora essas primeiras frações aqui que a prova tinha 20 questões eu acertei 20 20 de 20 20 de um total de 20 então eu acertei a nota máxima tirei a nota máxima quando eu pedi para vocês compararem frações eu estava falando de pizza ao longo da aula faz sentido vocês começam a pensar quem comeu mais pizza mas vocês também podem pensar em forma de qual aluno tirou mais nota por exemplo faz de conta que a primeira prova tem um total de 5 questões e a segunda prova tem um total de 20 questões eu digo para você que o primeiro aluno acertou 2 das 5 e o segundo aluno acertou 3 das 20 qual dos dois tirou maior nota? aqui eu estou considerando que todas as questões valem a mesma quantidade aqui não dá para a gente saber qual questão valia mais então vamos dizer que a gente dividiu a prova em 20 questões cada questão valia exatamente a mesma coisa que era 1 20 avos seria a mesma coisa que a gente pensar na pizza por exemplo dividir em 8 cada fatia tem exatamente o mesmo tamanho cada fatia vale 1 oitavo aqui com a nossa metáfora das questões cada questão vale exatamente 1 20 avos ou 1 20 do total da nota possível o aluno 2 acertou uma questão a mais do que o aluno 1 mas raciocina ele pode até ter acertado uma questão a mais mas gente tem 4 vezes o número de questões a prova do aluno 2 tem 4 vezes a quantidade de questões então ele pode até ter acertado uma questãozinha a mais mas uma questãozinha a mais não vai ser suficiente para a nota dele ser maior porque tem muito mais questões essa fração daqui é menor do que é essa fração daqui porque apesar de ele ter acertado mais questões tinha muitas questões a mais na prova então essa uma questãozinha a mais não vai ser suficiente para a nota dele ser maior aqui eu só estou desenvolvendo um pouco o raciocínio porque de agora em diante eu vou comparar muitas frações com vocês mas tenham sempre em mente isso de ou da pizza por exemplo quem comeu mais pizza ou então agora com a metáfora que o Fredão sugeriu de notas em relação ao número de acertos no caso aqui você poderia fazer essa divisão 2 dividido por 5 3 dividido por 20 para encontrar que 2 quintos é maior do que 3 vigésimos mas você também podia fazer por esse raciocínio matemático que é o que eu quero desenvolver com vocês aqui no curso mestres do ENEM então pensem sempre em quantidade de questões e número de acertos porque também faz total sentido não só em relação a pizza fração funciona para tudo tá bom então pensem isso e agora sim vamos desenvolver a aula de volta para o Humberto do passado agora tem uma última coisa de comparação de frações junto com o raciocínio matemático que eu quero trazer para esse vídeo daqui depois a gente mergulha mais a fundo nessa parte de proporção porcentagem seja o que for essas duas frações que você está olhando aqui agora são a chave para você entender o que são numerador e denominador entender comparação de frações e tudo que é necessário para você se desenvolver lá na matemática de agora em diante qual das duas frações é maior e eu quero que você preste muita atenção nessas frações daqui porque eu escolhi elas a dedo para explicar tudo isso que eu acabei de explicar para vocês aqui agora nesses 30 primeiros minutos de vídeo nem sei quanto tempo deu olha muito para elas e diga qual das duas é maior a resposta é 10,19 10,19 avos é maior do que 7,15 avos por que que eu escolhi essa fração a dedo essas duas frações a dedo porque primeiro eu quero frisar aquilo que eu falei para vocês de que nós não estamos falando de soma ou subtração porque se você fosse fazer assim opa aqui somou 3 aqui somou 4 então na verdade eu estou com um denominador maior do que o numerador então essa fração é menor do que essa não, 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 não por isso que eu quero que você entenda e frise circule no seu caderno seja o que for que nunca nós vamos falar de soma e subtração quando estivermos falando de fração aquilo que eu fiz no exercício anterior do 40 para o 39 foi só para facilitar o meu raciocínio porque eu vi que subtrair 1 era muito distante de subtrair 15 tá mas não estamos falando de subtração ou soma o certo é falar de multiplicação e divisão então do 15 para o 19 multiplicou por sei lá multiplicou por 19 e 15 avos né de 15 para virar 19 multiplicou por 19 e 15 avos mas nem pensa nisso nem pensa nessa multiplicação daqui só quero mostrar para você que não é soma nem subtração esse é o primeiro motivo de eu ter escolhido essas frações a dedo mas o segundo motivo que é o mais importante de todos que é o propósito de todo esse curso dos mestres do Enem presta atenção no seguinte estamos falando aqui de duas frações mas é o raciocínio matemático que eu quero de você 7 de 15 é menos da metade não é? se fosse 7 e 14 7 de 14 seria exatamente metade mas 7 de 15 é um pouco menos do que a metade né porque eu aumentei o denominador então 7 de 15 é menor do que 7 de 14 então isso daqui é menor do que meio por exemplo é menor do que a metade 10 de 19 é um pouquinho maior do que a metade porque se fosse 10 vinteavos seria exatamente a metade mas é 10 de 19 ou seja denominador um pouquinho menor ou seja resultado um pouquinho maior isso daqui é um pouquinho maior do que a metade preciso de mais alguma coisa para comparar essas duas frações? não o meu metade percebe que não tem meio em nenhum momento disso daqui o meio saiu da minha cabeça o meio foi um parâmetro que eu tirei daqui de dentro para tentar comparar essas duas frações 7 de 15 é um pouquinho menos do que a metade 10 de 19 é um pouquinho mais do que a metade logicamente 10 de 19 é maior do que 7 de 15 precisei fazer MMC? não precisei raciocínio matemático é esse o foco do curso mestres do ENEM sejam bem-vindos ao curso espero que vocês estejam gostando agora sim vamos mergulhar e vamos que vamos gente agora sim ah gente uma última coisinha antes da gente continuar eu só quero essa parte da nomenclatura aqui falar razão entre A e B é a mesma coisa que a fração A sobre B essa palavrinha razão aqui é a mesma coisa que dizer que é um número racional e um número racional é a mesma coisa que um número expresso em forma de fração então razão entre A e B é a mesma coisa que A dividido por B razão entre B e A seria B dividido por A tá bom? toma cuidado com isso porque às vezes cai pegadinha no ENEM perguntando qual é a razão disso e isso e na verdade você encontra a razão desse por esse você inverte a fração e aí muda totalmente o seu resultado razão entre meninas e meninos por exemplo às vezes vem contextualizado lá na hora do ENEM se eu tenho 20 meninas e 15 meninos eu tenho a razão 20 sobre 15 qual que é a razão entre meninos e o total de alunos na classe por exemplo se esse daqui for o total eu tenho a razão entre meninos e o total que é igual a 15 por 35 é só isso que eu quero que você tenha em mente razão entre A e B é A dividido por B super tranquilo agora sim agora sim o que? agora sim vamos continuar na hora do ENEM tudo vai ser contextualizado eles nunca vão te dar simplesmente calcule 12 terços mais 17 18 arros não vai ser isso vai ser contextualizado e às vezes é isso que pega na matemática você percebeu que até aqui foi super tranquilo a gente entendeu frações divisão multiplicação não passamos nada das 4 operações básicas comparamos que número é maior do que o outro o mais difícil foi o que? foi interpretar o que que significa o numerador o que que significa o denominador e na hora do ENEM vai vir muita unidade de medida principalmente em ciências da natureza mas em matemática também porque sempre que vai sempre que cair frações as frações são contextualizadas por exemplo todas essas coisas daqui eu tirei de questões que caíram em matemática nos últimos ENEMs teve uma que foi de ciências da natureza mas enfim tudo aqui está tendo relação com exercícios contextualizados de exatas por exemplo teve um exercício de matemática que disse que a densidade de um material era 750 gramas por litro o que que significa isso 750 gramas por litro toda vez que você vir uma unidade de medida a partir de agora grama por litro você vai parar e refletir o que que significa isso grama por litro significa que cada litro tem 750 gramas a cada denominador eu tenho tanto do numerador eu estou tendo a relação aqui entre gramas e litro ou seja a relação entre a massa e o volume desse material o que no caso nos dá a densidade mas grama por litro representa isso a cada litro nós temos 750 gramas da mesma forma 100 km por hora o que que representa isso velocidade é mais fácil de vocês entenderem sempre que tiverem dúvida lembra do km por hora que você sabe o que que significa 100 km por hora significa que a cada hora nós percorremos 100 km em relação entre hora e quilômetro entre tempo e distância percorrida 0,7 kWh ao dia o que que significa isso aqui eu escrevi ao dia ao invés de fazer barra dia pra mostrar pra vocês que no Enem vai vir de várias formas diferentes em qualquer vestibular na verdade pode vir de várias formas 0,7 kWh ao dia significa que a cada dia produz-se 0,7 kWh seria a mesma coisa que ser barra dia ou por dia vai ser tudo a mesma ideia a fração a cada alguma coisa produz-se alguma coisa ou a cada hora percorre-se 100 km a cada litro temos 750 gramas ou até 100 ml por litro de sangue a quantidade de remédio que tem que dar pra uma criança por exemplo pra cada litro de sangue da criança tem que dar 10 ml de remédio interpretando a sua fração interpretando a sua unidade de medida fica muito mais simples de você entender o que que o exercício quer porque as vezes tem muitas unidades de medida e você não sabe nem por onde começar quando você percebe essas relações do ao dia por litro ou que já dá até a unidade de medida com a barra dizendo que é uma divisão e você interpreta o que significa isso fica muito mais simples na hora de você responder a questão e saber dar o primeiro passo e esse raciocínio do a cada alguma coisa tem-se alguma coisa a cada litro tem 10 ml por exemplo é o raciocínio que a gente vai usar em regra de 3 que é o próximo vídeo aqui desse módulo que já está disponível para vocês e é isso que você vai ter que entender quando está falando de uma relação linear por exemplo porque pensa o seguinte vamos manter as proporções aqui apesar de a gente nem ter entrado na parte de proporção ainda nesse vídeo vamos manter as proporções disso daqui desse daqui que parece o mais complexo de todos mas é tudo a mesma coisa se a cada dia a cada um dia produz 0,7 a cada dois dias vai produzir 1,4 3 dias vai produzir 2,1 10 dias vai produzir 7 multiplicou por um lado por um valor vai multiplicar o outro lado também pelo mesmo valor isso é o raciocínio da regra de 3 é isso que a gente vai usar daqui a pouco no próximo vídeo mas é essa lógica mantendo-se as proporções tudo isso que você vê tanto ao dia tanto por litro de sangue tudo vai ser possível de você usar a regra de 3 porque é tudo relação linear entre as grandezas se eu dobrar a quantidade de sangue da criança se a criança tem o dobro de sangue vou precisar do dobro de remédio se eu triplicar a quantidade de sangue da criança vou precisar triplicar a quantidade de remédio para manter as proporções daqui a pouco a gente entra mesmo para falar de proporções mas já estou plantando a sementinha aqui para vocês a próxima parte de frações que eu quero desenvolver com vocês é a ideia de frações equivalentes a gente até falou um pouquinho daqui na parte do exercício que eu comparei o rendimento dos geradores lembra que eu falei para vocês vamos manter as proporções e multiplicar os dois lados pelo mesmo valor era até o 10 de 11 e eu falei que era a mesma coisa que 20 de 22 não sei se você entendeu 100% mas se não entendeu eu vou reforçar aqui para vocês nessa parte de frações equivalentes mas eu espero que tenha ficado claro para vocês que multiplicar de um lado e multiplicar pelo outro pelo mesmo valor vai manter as proporções vai manter a igualdade de frações 10 de 11 é a mesma coisa que 20 de 22 que é a mesma coisa que 50 de 55 porque eu estou multiplicando em cima e embaixo digamos assim pelo mesmo valor frações equivalentes são aquelas frações que parecem diferentes mas na verdade são iguais lembra que fração é divisão 15 e 20 avos e 30 sobre 4 3 sobre 4 3 quartos na verdade são o mesmo resultado porque 15 dividido por 20 é igual a 3 dividido por 4 como você faz para ver se são equivalentes ou não várias formas várias formas em proporção eu vou ensinar sobre o produto cruzado mas aqui eu quero que você tenha o raciocínio matemático comigo que é justamente o que a gente está tentando desenvolver aqui no mestres do enem o que aconteceu no meu numerador ah Humberto subtraiu 12 não você ganhou um beijo de pena tá bom porque não é subtrair 12 desculpa te dar um beijo de pena é dividiu por 5 sempre estamos dividindo ou multiplicando nunca somando e subtraindo tá bom aquilo que eu fiz lá do 40 para o 39 estou falando pela terceira vez aqui foi só para facilitar porque eu vi que menos 1 estava muito longe do menos 15 mas nem sempre é assim tá bom você tem que sempre ver na forma de proporção na forma de multiplicação e divisão se eu dividir por 5 em cima eu quero encontrar uma fração equivalente eu obrigatoriamente eu tenho que dividir por 5 embaixo também se eu dividir por 5 em cima e por 4 embaixo não é a mesma fração tá bom fração é divisão e se eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo número na verdade eu estou mantendo a minha igualdade de frações como 15 por 5 dá 3 e 20 por 5 dá 4 eu concluo que 15 vinteavos é igual a 3 quartos você poderia dividir também 15 dividido por 20 e 3 dividido por 4 você iria encontrar de qualquer forma 0,75 dos dois lados então são iguais apesar de parecerem diferentes percebe o seguinte aqui é a mesma coisa o que eu fiz do 4 para o 20 na verdade era 4 para o 2 tá 2,30 avos o que eu fiz do 4 para o 2 dividir por 2 e do 60 para o 30 também dividir por 2 logo essas duas frações são equivalentes sim da mesma forma que 10 de 11 10 sobre 11 e 20 sobre 22 eu multipliquei por 2 em cima e embaixo e essa ideia de multiplicar ou dividir em cima e embaixo ou seja numerador e denominador pelo mesmo valor é o importante para vocês saberem simplificar a fração porque as vezes uma fração é muito grande números absurdamente estratosféricos e você quer encontrar um numerozinho menor para facilitar os seus cálculos antes de você fazer todos os cálculos lá na hora você deixa em forma de fração encontra números grandes e vai simplificando a fração que nem a gente vai fazer aqui agora nessa fração absurda olha para essa fração daqui 3.960 3.480 avos né percebe como em português é mais estranho da gente falar isso numerador denominador avos no japonês no japonês não faz mais sentido tipo ah dividi em 3.480 e peguei 3.960 é mais lógico e mais intuitivo do que a gente falar numerador denominador avos eu acho na verdade pelo menos eu acredito que faz mais sentido isso de você falar o denominador primeiro porque em quantas partes dividiu para depois dizer quantas partes pegou porque não faz sentido dizer quantas partes pegou antes dizer em quantas partes dividiu para mim faz mais sentido o denominador numerador mas enfim no português não é assim a gente tem que se acostumar enfim olha essa fração absurda daqui se você tivesse que fazer algum cálculo por exemplo se você tivesse que dividir esse valor para encontrar sua resposta iria te tomar muito tempo mas por simplificação de fração acabei de explicar para vocês que existem frações equivalentes em que o resultado da divisão é igual independendo do que tem no numerador ou denominador para simplificar essa fração eu não precisar fazer essa divisão toda daqui seria muito simples e a primeira coisa que eu poderia fazer é dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo porque dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número o que eu estou fazendo nada com essa fração só estou cortando zeros mas na verdade 396 sobre 348 é igual a 3960 sobre 3480 é a mesma coisa só que o cálculo começou a ficar mais fácil percebe o seguinte esses dois números são pares termina em 6 termina em 8 eu posso dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo eu vou encontrar 198 dividido por 174 isso daqui é igual a isso daqui que é igual a um com os zeros ainda são números pares eu ainda posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número ah Humberto eu posso subtrair um aqui subtrair um aqui não não pode subtrair nem somar nem fazer nada além de multiplicar e dividir sendo 98 desculpa pelo beijo de novo dividido por 2 dá 99 174 por 2 dá 87 isso é igual a isso que é igual a isso que é igual ao com os zeros só estou simplificando para fazer os meus cálculos mais fáceis não são mais números pares mas são múltiplos de 3 99 é múltiplo de 3 87 também para ser múltiplo de 3 a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3 87 8 mais 7 dá 15 15 é múltiplo de 3 então é múltiplo de 3 vou dividir por 3 e dividir por 3 e eu vou encontrar 33 sobre 29 beleza 33 sobre 29 não dá mais para eu dividir 33 e 29 em cima e embaixo pelo mesmo número ah Humberto vou dividir em cima por 3 e embaixo por 29 é primo não tem nem como dividir vou dividir em cima por um número e dividir embaixo pelo outro vou dar um beijo não tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número porque senão muda a sua fração não é mais a mesma fração mas isso daqui é igual a isso que é igual a isso e é igual a isso que é igual a com zeros fazer essa divisão daqui é muito mais fácil do que fazer essa divisão daqui então quando você encontrar frações lá na hora da prova antes de começar a fazer as divisões você tenta simplificar o máximo possível porque aí você vai acelerar os seus cálculos lá na hora agora vamos fazer uma pausa aqui pra comentar sobre porcentagem pra depois a gente voltar mais pro desenvolvimento das frações porcentagem gente eu nem quero me demorar tanto em porcentagem porque na verdade porcentagem é igual fração o que as vezes as pessoas tem que virar a chavinha pra perceber é isso daqui que o símbolo de porcentagem é a mesma coisa que sobre 100 12% é a mesma coisa que 12 sobre 100 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100 15 dividido por 100 e dividir por 100 é a coisa mais simples do mundo é só você deslocar a vírgula duas casas pra esquerda eu tô falando de dois zeros tô dividindo então duas casas pra esquerda aí a pessoa pergunta mas cadê a vírgula no 15? todo número tem uma vírgula mesmo que ela não apareça todo número tem infinitos zeros pra esquerda e infinitos zeros pra direita mas zero à esquerda não significa nada e todo número 15,00 também não representa nada 15 ou 15,00 ou 15,00 15,000 não significa nada não faz diferença esses zeros depois da vírgula e os zeros à esquerda do número mas todo número tem a vírgula fazer 15 por 100 15 dividido por 100 é fazer a vírgula andar duas casas para a esquerda então eu vou encontrar 0,15 super simples 7% é 7 sobre 100 e o 7 é a mesma coisa 0,007 vírgula 0,007 infinitamente fazer o 7% é fazer a vírgula andar duas casas pra esquerda então 0,07 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100 ou você poderia até fazer 8 sobre 10 que você encontra 0,8 ou 0,80 dá na mesma isso daqui o zero depois do número não representa nada assim como os zeros antes do número também não representam nada então 0,8 0,80 0,800 dá tudo na mesma é tudo 80% porcentagem é super simples o problema no Enem é a contextualização é entender o que significa um aumento de um aumento para uma redução de uma redução para essa diferença eu acho que é crucial pra hora do Enem eu quero fazer uma pausa aqui pra vocês entenderem isso por exemplo uma redução redução de 60% e reduziu digamos reduziu para 60% uma redução de 60% significa o que lembra que 100% é o total por exemplo a taxa de insulina de alguém faz de conta que está em 200 faz de conta assim redução de 60% significa o que que dos 200 os 200 eram 100% reduziu 60% disso lembra 60% de alguma coisa é a mesma coisa que 60% vezes alguma coisa então reduzir 60% ou ter uma redução de 60% significa pegar o total 200 e tirar 60% do total 200 se eu tivesse dito reduziu para 60% significaria o que significaria que eu teria o 200 que era o 100% e aí reduziu para 60% ou seja 60% de 200 já é o valor final percebe que essa preposição aqui determina se eu vou subtrair 60% ou se 60% já vai ser o resultado da subtração vou até desenhar aqui no quadro melhor explicar para vocês porque isso é muita pegadinha lá na hora do Enem vamos lá tem várias formas de falar tem várias formas de colocar pegadinha lá na hora do Enem com isso de porcentagem se eu tinha 200 por exemplo da taxa de insulina e eu falei que reduziu em 60% ou reduziu 60% ou teve uma redução de 60% o 60% é quanto reduziu eu tinha os 200 e reduziu que é menos a subtração 60% de 200 de é a mesma coisa que a multiplicação né e 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100 então eu tenho aqui 200 menos 60 sobre 100 vezes 200 eu posso cortar os zeros com zeros vai dar 200 menos 120 que vai dar 80 então reduzir em 60% significa que eu tirei 60% do total ou você poderia até raciocinar se 200 é o 100% 200 é o total e eu tirei 60% sobrou quanto 40% então você poderia fazer o cálculo para já calcular 40% de 200 que daria o meu 80 ou fazer o cálculo 200 que é o total menos o tanto que reduziu reduziu em 60% reduziu 60 redução de 60 é tudo a mesma coisa o que pode cair é a taxa reduziu para 60% do total para já é o destino já é o resultado final então 60% de 200 que é 120 já é o meu resultado final percebe que é diferente reduzir em e reduzir para isso sempre é cobrado no Enem então toma muito cuidado com isso circula as palavrinhas para garantir que você vai acertar esse tipo de questão de porcentagem gente do céu estou aqui de novo Humberto do futuro vocês podem perceber que Humberto do presente está com gola V Humberto do futuro está com a gola não V trouxe aqui para vocês um exercício de porcentagem porque eu queria contextualizar ainda mais com vocês o significado de porcentagem essa questão aqui caiu no Enem 2018 e era super simples falava de redução percentual só quero esclarecer para vocês que inicialmente ele tinha essa quantidade de colesterol ruim no sangue teve uma redução depois teve outra redução você não poderia somar as reduções por exemplo para já calcular menos 45% muito cuidado com isso porque ele teve uma primeira redução você vai calcular um valor daqui e depois ele teve uma segunda redução de 20% desse valor aqui não é 20% do inicial senão de que valeria a quantidade que ele teve daqui se eu vou estar sempre comparando com o inicial ele teve uma redução no primeiro mês ele foi para isso daqui depois ele teve uma redução de 20% disso daqui então primeiro eu tenho que calcular quanto que reduziu no primeiro mês para depois calcular 20% do que sobrou no sangue dele então vamos fazer esses cálculos uma etapa por vez primeiro redução de 25% você poderia até calcular já direto vou dar duas formas aqui de você calcular lembra que 100% é o total 100% é o total 280 então é o 100% se eu tirei 25% sobraram 75% então eu poderia já fazer direto 75% de 280 que eu acharia exatamente esse valor daqui poxa se tirou 25% sobraram 75% 75% de 280 é 75% vezes 280 e eu já acharia esse valor daqui essa é a primeira forma de você fazer a forma que eu geralmente faço sei que demora um pouquinho mais mas eu fico mais confortável fazendo lá na hora do Enem é calcular 25% de 280 saber exatamente quanto que é 25% disso daqui fazer a subtração 280 menos 25% de 280 você pode fazer das duas formas vou fazer da forma que eu prefiro aqui mas você também poderia calcular 75% de 280 vamos lá calcular 25% de 280 25% 25% de 280 aqui entraria um pouco em operações com frações que a gente vai ver um pouquinho mais adiante e também eu vou dar uma pincelada aqui em simplificação de frações para vocês porque ao invés de eu fazer 25 vezes 280 dividido por 100 eu vou simplificar a minha fração pensa no seguinte eu até já falei nessa aula mesmo que se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor na minha fração não vai alterar o resultado então eu vou simplificar essa fração daqui para em vez de 25 centésimos fica simplesmente 1 quarto presta atenção vou pegar o vermelho aqui e fica até mais bonitinho 25 centésimos eu posso dividir em cima e embaixo nessa fração aqui por 5 se eu dividir por 5 vai dar 5 em cima e também vou dividir por 5 embaixo vai dar 20 poxa 5 sobre 20 ainda posso dividir por 5 vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número 5 dividido por 5 dá 1 20 dividido por 5 dá 4 então é 1 quarto é a mesma coisa que 25 sobre 100 você vai acabar se acostumando com isso 25 centésimos 25 é 1 quarto de 100 então é 100 dividido por 4 você já até conseguiria fazer até mais rápido no início é bom você fazer devagar assim a simplificação 1 quarto de 280 é a mesma coisa que 280 dividido por 4 1 quarto de alguma coisa 280 dividido por 4 faz essa divisão você vai encontrar 70 então 25% de 280 é 70 então reduziu 25% ou reduziu 70 por que não falou que reduziu 70 logo de cara porque eles querem te confundir eles querem te falar em porcentagem ao invés de já falar o resultado mas dá na mesma 280 menos 70 dá 210 então no primeiro mês ele está com 210 e no segundo mês ele reduziu mais 20% ou seja 20% desses 210 é a mesma coisa é o mesmo raciocínio agora para esse segundo mês eu vou até fazer do outro jeito ao invés de calcular 20% de 210 vou calcular já quanto sobrou se 210 agora é o meu 100% porque agora o meu 210 esquece o que aconteceu lá em cima agora o que eu estou olhando aqui é o 210 então 210 é o meu 100% tirou 20% de 210 vai sobrar o que? 80% então só calcular 80% de 210 você já encontra o seu resultado então vamos lá segunda forma de calcular essa redução percentual ao invés de calcular 20% disso já calcular 80% disso que já é o quanto sobrou tinha 100 tirou 20 sobraram 80 210 era o total esquece o que está aqui para cima agora a gente está comparando 210 se a redução foi 20% de 210 210 é o nosso total eu tinha o total de 210 tirei 20% sobraram sobraram 80% de 210 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100 D é a mesma coisa que uma multiplicação então é só você multiplicar 80% de 210 0,8 vezes 210 e esse daqui é o seu resultado ou seja depois desses dois meses ele resultou em 168 miligramas por decilitro sei lá a unidade de medida que for do exercício você vai procurar na sua tabela onde que o 168 está em qual das faixas e aí você encontra a sua resposta certa só para a gente esclarecer não era para você calcular direto o menos 45% se você fizer isso você vai encontrar um resultado diferente vamos experimentar aqui fazendo um cantinho da prova rapidinho para vocês 45% D 280 280 olha só está meio complexo aqui fazer 45% e se eu for calcular o 45% eu ainda vou ter que fazer uma operação adicional depois vou ter que fazer 280 menos isso daqui vai tomar muito mais tempo então para eu acelerar eu já vou calcular o restante se eu tinha 100% tirei 45% sobraram 55% aqui eu vou fazer o meu cálculo posso simplificar a fração dividir em cima embaixo por 5 vai dar 11 sobre 20 posso dividir em cima embaixo por 10 posso cortar o 0 do 280 com o 0 da minha fração você pode fazer isso porque como é uma multiplicação é como se esses dois fossem o numerador e esse fosse o denominador então mesmo que o 280 não esteja na fração eu posso cortar 0 com 0 mas só se fosse uma multiplicação aqui se fosse uma soma não poderia por ser uma multiplicação você pode aqui resultaria em 11 vezes 28 sobre 2 posso cortar por 2 em cima e embaixo de novo vai dar 11 vezes 14 e 11 vezes 14 é 154 percebe a diferença? feito pelo jeito certo feito pelo jeito errado dá diferença se você olhar na tabela eu acho que até vai em faixas diferentes sim se você fizesse do jeito errado 154 você achava que estava no limite você fazendo no 168 você encontraria que está alta então você erraria a resposta se você tivesse feito direto menos 45% então não se no primeiro mês teve essa redução daqui e resultou em 210 e os 20% do segundo mês está se referindo 20% do que sobrou não 20% do inicial então tinha que fazer em etapas primeiro mês primeira redução segundo mês segunda redução e aí sim você encontrava a sua resposta certa agora de volta para o Humberto do presente eu vou esvanecer falou aí agora sim vamos começar proporção mas na verdade eu já até falei um pouquinho ao longo desse vídeo daqui mantidas as proporções a igualdade de frações é a proporção agora vamos colocar no papel vou colocar no quadro branco aqui no caso o que é a proporção proporção é uma igualdade de frações 3 quintos é igual a 6 décimos duas frações equivalentes isso daqui é uma proporção só isso só isso realmente lembrando proporção se eu multipliquei em cima por 2 também tenho que multiplicar embaixo por 2 para manter a igualdade se eu tivesse multiplicado por 3 em cima e por 2 embaixo não seria mais uma igualdade Humberto aqui eu somei 3 aqui eu somei 5 esquece a soma beijo pra você não é soma nem subtração é sempre multiplicação tá bom multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo número manteve a proporção então essas duas frações são equivalentes proporção é simplesmente isso igualdade de frações tem uma forma de você falar isso que às vezes as pessoas se assustam mais é 3 está para 5 assim como 6 está para 10 percebeu? 3 quintos é igual a 6 décimos 3 está para 5 assim como 6 está para 10 por que que falam desse jeito? quando a gente entrar em regra de 3 quando a gente entrar em vários conceitos mais adiantados você vai entender por que que falam desse jeito mas é simplesmente isso 3 quintos é igual a 6 décimos ou 3 está para 5 assim como 6 está para 10 assim como 30 está para 50 assim como 60 está para 100 e sucessivamente tá? igualdade de frações a questão é não saber o que é a proporção saber o que é a proporção é super simples saber manter a proporção é super simples também só fazer o que acontece em cima o que acontece embaixo sempre com multiplicação e divisão que você já está garantido mas entender o que é a proporção que é a parte mais complexa que é o que eu quero mesmo frisar aqui no curso Mestres do Enem entender o que significa as frações serem equivalentes percebe o seguinte a tela que você está assistindo esse vídeo agora provavelmente é na razão 16 de comprimento por 9 de altura 16 2.9 você já deve ter visto esse número em algum momento as telas mais antigas daquelas TVs mais quadradonas eram na razão 3 para 4 ou melhor 4 para 3 comprimento 4 altura 3 era quase um quadradão mesmo 3 para 4 é quase igual 16 para 9 é um pouquinho mais comprida mas o que aconteceria se eu me achatasse por exemplo em só uma das dimensões o comprimento mantendo igual e a minha altura sendo achatada percebe que eu fico diferente eu fico mais achatadinho porque na verdade não está mais como 16 para 9 agora eu estou tipo em uma proporção 16 para 20 ou 16 para 10 16 para 15 seja o que for 16 para alguma coisa eu não estou mantendo essa minha razão se eu dividir 16 por 9 eu vou encontrar um certo valor mas se eu dividir 16 por 20 eu vou encontrar um outro valor ou seja 16 por 9 não é igual a 16 por 20 ou seja não se manteve a proporção não são proporcionais o resultado dessa divisão não é o mesmo dessa por isso que quando eu me achato eu fico diferente eu pareço estranho eu fico meio achatado e dá para perceber que não está do jeito certinho porque para se manter proporcional eu terei que mudar em cima e embaixo multiplicando ou dividindo pelo mesmo valor no caso por exemplo de 16 para 9 se eu for dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor vamos dividir por 2 dividir por 2 ah Humberto eu quero subtrair não pode é dividir ou multiplicar 8 para 4,5 opa 16 por 9 e 8 para 4,5 está mantida a proporção porque eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo valor ou seja se eu me reduzir para 8 2,4,5 na verdade eu só estou reduzindo a minha imagem mas a proporção é mantida eu estou menor mas eu estou íntegro não estou achatado para um lado nem para o outro eu estou normal então é isso a igualdade de frações a proporcionalidade é aquilo que faz se manter do jeito certo digamos assim por exemplo que nem aquilo eu falei do remédio para a quantidade de sangue da criança por exemplo se a criança tem 3 litros de sangue precisaria de tanto remédio se a criança tem 6 litros de sangue precisaria do dobro do remédio e assim sucessivamente se eu multiplicar de um lado eu tenho que multiplicar do outro se eu dividir de um lado eu tenho que dividir pelo outro a proporção precisa ser mantida para as coisas fazerem sentido porque senão vai ficar tudo bagunçado as frações não vão ser iguais e aí vai mudar totalmente tipo a concentração de material na solução se eu preciso de um mol para um litro e eu tenho três litros eu vou precisar de três mols se eu colocar outra coisa diferente de três mols não vai funcionar vai ser uma concentração diferente então preciso manter a igualdade de frações para todos esses exercícios fazerem sentido e funcionarem por isso a proporção é tão importante na hora de você fazer uma regra de três por exemplo que vai ser no próximo vídeo você entender o que é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional a outra esse tipo de coisa da proporcionalidade a gente vai ver nesse vídeo daqui e da regra de três que vai resolver um monte de questão do Enem vai ser no próximo vídeo para vocês entenderem realmente porque é tão importante que se mantenha a igualdade de frações que se mantenha a proporção para você responder os exercícios que envolvem proporcionalidade esse tipo de coisa da proporcionalidade a gente vai ver nesse vídeo daqui e da regra de três que vai resolver um monte de questão do Enem vai ser no próximo vídeo para vocês entenderem realmente porque é tão importante que se mantenha a igualdade de frações que se mantenha a proporção para você responder os exercícios que envolvem proporcionalidade essa questão daqui caiu no Enem 2017 apesar de a gente não ter entrado em geometria ainda eu quero esclarecer ela para mostrar para vocês como que cai proporcionalidade lá na hora do Enem aqui eu já mostrei como é que você deveria ter desenvolvido o raciocínio tinha 50 centímetros da altura da borda o que equivaleria a 0,5 metros isso a gente vai ver na parte de conversão de unidade de medida nos próximos vídeos aqui eu já passei de tudo já desenhei toda a figura para vocês para a gente só focar na parte da proporção mesmo eu tenho que calcular quanta água tem aqui e eu tenho o produto que eu quero colocar na água se é 1,5 mililitros a cada mil litros de água eu vou ter que ver quantos litros de água eu tenho aqui nesse reservatório para ver quantos mililitros do material eu vou ter que colocar se forem exatamente mil litros vão ser exatamente 1,5 se forem 2 mil eu vou ter que colocar o dobro 2 vezes 1,5 3 e assim sucessivamente vamos fazer os cálculos isso daqui é o volume de um paralelepípedo base vezes comprimento vezes altura 5 vezes 3 vezes 1,2 5 vezes 6 dá 18 então eu tenho 18 o que? 18 metros cúbicos isso daqui já também vai ser em conversão de unidade de medida 1 metro cúbico é a mesma coisa que mil litros então eu tenho 18 mil litros não se preocupa com essas partes que a gente ainda vai falar geometria conversão de unidades só saiba 18 mil litros poxa se a cada mil litros eu tenho que colocar 1,5 quanto que eu vou ter que colocar em 18 mil simplesmente assim tem várias formas de você fazer isso mas se você entender a proporção ali aqui ficou muito simples se mil são 1,5 18 mil o que aconteceu? não multiplicou por 18 a quantidade de água em relação ao nosso parâmetro mil então vai multiplicar por 18 também a quantidade de material que eu vou ter que colocar 18 vezes 1,5 vai dar 27 e 27 vai ser a sua resposta então vamos lá se aqui multiplicou por 18 aqui também vai ter que multiplicar por 18 que vai dar 27 mililitros se você tivesse necessidade de escrever em forma de fração poderia também se liga no seguinte cadê a preta? tá aqui poxa 1,5 por mil e alguma coisa que eu quero descobrir ainda eu não sei por 18 mil mas eu tenho que manter a proporção porque se eu dobrar a quantidade de água eu tenho que dobrar a quantidade de material então essas frações aqui são equivalentes tá mantida a proporção se eu fizer uma proporção diferente vai mudar a concentração de negócio e aí não vai fazer sentido não vai fazer efeito tem que ser frações equivalentes então o que aconteceu embaixo também tem que acontecer em cima logo a nossa interrogação é igual a 27 super tranquilo sabia que você acabou de fazer regra de 3 aqui isso daqui é a regra de 3 só isso Humberto só isso é a regra de 3 quando você não sabe um dos valores e você sabe que tem que manter a proporcionalidade isso é a regra de 3 quando a gente faz a regra de 3 a gente coloca aqui ao invés de interrogação coloca x tanto está para tanto assim como tanto está para x e você encontra a relação da proporcionalidade e tudo mais isso daqui é uma regra de 3 mas a gente vai fazer melhor a regra de 3 no próximo vídeo só saiba que é só isso não passa disso entendeu proporcionalidade entendeu regra de 3 e a partir daí você consegue resolver os exercícios interpretando e pondo a mão na massa a ferramenta agora você já tem o ponto da regra de 3 é que quando a gente escreve na forma de regra de 3 escreve de um jeito diferente da forma das frações na forma das frações a gente colocou 1,5 sobre mil é igual a x sobre 18 mil e aqui na regra de 3 na verdade a gente faz 1,5 está para mil assim como x está para 18 mil e esse x é o que a gente quer descobrir e a partir daí a gente faz a proporcionalidade normal super tranquila são duas formas diferentes de você falar tanto está para tanto assim como tanto está para tanto tudo proporcionalidade tudo igualdade de frações tudo isso tranquilinho que a gente viu até aqui vou adiantar rapidinho aqui para vocês que quando a gente começa a falar de x a gente começa a falar de equação até agora o que a gente estava vendo só tinha números agora a gente tem que descobrir um valor no Enem sempre vão te pedir para descobrir um valor então daqui a pouco no próximo vídeo a gente vai falar de equações mas equação na verdade é tudo a mesma coisa que a gente já veio vendo só aqui com uma incógnita o que eu quero descobrir o valor de x que ali antes eu tinha chamado de interrogações mas que chamar de x é tudo a mesma coisa quando a gente entrar em funções que aí vai começar a complicar um pouco mais porque não vai ter só um x vai ter um x e também um y e em funções é mais complexo porque não tem um valor exato para responder aqui o valor de x era 27 pronto resolveu era uma equação super simples bastava fazer a proporcionalidade no caso da função o que é uma função é uma relação entre duas ou três ou quatro ou cinco ou seis ou infinitas variáveis no Enem vai ser só até duas variáveis por isso x e y mas é uma relação entre as duas quando fala por exemplo y igual a 2x mais 1 não tem só uma resposta para isso daqui se y for 5 por exemplo x é igual a 2 porque 5 é igual a 2 vezes 2 mais 1 quando y é igual a 7 x é igual a 3 porque 2 vezes 3 mais 1 dá 7 e assim sucessivamente quando y é igual a 9 por exemplo x é igual a 4 percebe? tem infinitas respostas para essa igualdade daqui quando x é 2 y é 5 quando x é 3 y é 7 quando x é 4 y é 9 isso daqui vai ser colocado num gráfico lá pra frente a gente vai ver isso daqui são os pares ordenados por exemplo vai vir um gráfico daqui e eu vou colocar num gráfico todos os pontos que representam essas igualdades daqui ou seja quando x é igual a 2 y é igual a 5 então esse ponto pertence ao gráfico quando x é igual a 3 y é igual a 7 esse ponto pertence ao gráfico e assim sucessivamente a reta faz conta que soma reta a reta do meu gráfico daqui é o conjunto de pontos que respondem a minha função daqui mas isso é mais pra frente a gente vai ver no terceiro vídeo desse módulo de funções e interpretação de gráficos só estou adiantando pra vocês que a gente acabou de encontrar um x acabamos de entrar de leve colocamos o dedinho do pé pra sentir equações e no terceiro vídeo a gente vai falar de funções que aí é a relação entre duas variáveis quase que eu fiz três não só são duas mas percebe é super tranquilo acabei de plantar a sementinha aqui pra vocês e eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo vamos ver se tem muita coisa ainda tem bastante coisa nesse vídeo esse daqui tá tá punk mas é pra gente consolidar a sua base depois eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo espero beleza vamos falar agora gente de duas coisas que são assim essenciais pra você desenvolver o raciocínio matemático que são grandes diretamente e inversamente proporcionais pra início de conversa vamos entender esses termos daqui grandezas são números são coisas que representam coisas digamos assim são números que representam coisas da vida cotidiana por exemplo quantas balinhas eu comprei no mercado ou quanto dinheiro eu preciso para comprar um camaro amarelo sei lá são grandezas são coisas que estão acontecendo na vida real diretamente ou inversamente proporcionais a gente já viu o que é a proporcionalidade proporcionalidade é manter a igualdade de frações e manter aquilo de se dobrar em cima também dobra embaixo se triplicar em cima também tem que triplicar embaixo então essa ideia de proporcionais também a gente já desenvolveu agora o que vai ser o diferente daqui é diretamente ou inversamente proporcionais isso é extremamente importante porque nem todas as grandezas são proporcionais tá bom gente tem grandeza por exemplo coisa totalmente aleatória faz de conta quantas balinhas eu comprei no mercado e número de afogamentos na Tasmânia existem esses números mas não tem relação nenhuma uma com a outra se eu comprar mais balinhas não vou fazer mais gente se afogar na Tasmânia né mas existem esses números tá não necessariamente todas as grandezas são proporcionais e nem todas as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais mas grandezas existem números existem no planeta Terra e números estão em tudo tá bom o fato de ser diretamente ou inversamente proporcional que é o essencial pra o desenvolvimento do raciocínio sobre regra de 3 que a gente vai ver no vídeo de ou amanhã ou depois seja o momento que você queira ver esse vídeo no próximo vídeo do módulo regra de 3 grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que se uma multiplica por 2 a outra também multiplica por 2 se uma multiplica por 17,5 a outra também multiplica por 17,5 se uma divide por 32,2 a outra também divide por 32,2 diretamente proporcional é isso o que acontece com uma também acontece com outra sempre em forma de multiplicação ou divisão não é somou 5 somou 5 tá bom multiplicou também multiplicou pelo mesmo valor e o inversamente é o contrário se uma multiplica por 3 a outra divide por 3 se uma multiplica por 17,5 a outra divide por 17,5 idêntico só que uma multiplica a outra divide se uma divide por 7 a outra multiplica por 7 mas sempre pelo mesmo valor percebe? 7,7 17,5 17,5 2,2 as diretamente multiplica também multiplica as inversamente multiplica e a outra divide vou trazer alguns exemplos pra vocês e alguns contra-exemplos também pra vocês perceberem que não é só porque uma grandeza aumenta e a outra aumenta que elas são proporcionais não é só porque uma aumenta e a outra diminui que elas são inversamente proporcionais pra ser diretamente ou inversamente proporcionais precisa seguir isso que eu acabei de falar pra vocês multiplicar pelo mesmo valor dos dois lados ou multiplicar e dividir pelo mesmo valor dos dois lados diretamente ou inversamente proporcional respectivamente bom, vamos lá primeiro grandezas diretamente proporcionais o que que tá acontecendo aqui? por exemplo velocidade e distância percorrida se eu tô a 50 km por hora eu percorro uma certa distância em uma hora se eu tô a 100 km por hora o dobro de velocidade vou percorrer o dobro de distância naquela mesma hora não concorda? se eu multiplico a minha velocidade por 3 eu triplico o quanto eu percorro naquela hora então são grandezas diretamente proporcionais porque se eu multiplicar por 2 a distância percorrida isso é um 2 também vai multiplicar por 2 da mesma forma frascos e litros de água que nem aquele exercício que a gente acabou de fazer se eu dobrar a quantidade de água eu vou precisar do dobro de ml de frascos então se eu dobrar a quantidade aqui também vou dobrar a quantidade aqui pra manter a proporção se eu dividir por 3 eu também vou ter que dividir por 3 pra manter a concentração pra que a proporção seja mantida lado e área do quadrado por exemplo se eu aumento o lado do quadrado eu também aumento a área se eu tenho um quadrado de lado por exemplo 2 2 2 a área é igual a 4 se eu multiplico o lado do quadrado por 3 vai ficar 6 por 6 a área vai virar 36 olha só aumentei o lado também aumentei a área são grandezas diretamente proporcionais? não porque se aqui eu multipliquei por 3 e a área multiplicou por 9 não são diretamente proporcionais são uma aumenta a outra aumenta também mas não são diretamente proporcionais tá bom? pra ser diretamente proporcional os dois lados precisam multiplicar pelo mesmo valor ou dividir pelo mesmo valor pra manter a proporção aqui não tá acontecendo isso então o lado do quadrado e a área não são diretamente proporcionais vamos passar pros inversamente proporcionais agora vamos lá nas inversamente proporcionais uma multiplica por 2 a outra tem que dividir por 2 na primeira velocidade e tempo a gente acabou de falar de velocidade e distância percorrida se eu dobro a velocidade eu dobro a distância percorrida mas se eu dobro a velocidade eu diminuo pela metade o tempo necessário pra chegar a algum lugar se eu triplico a velocidade o tempo necessário pra chegar a algum lugar divide por 3 então são sim inversamente proporcionais porque se eu multiplico por 2 o tempo divide por 2 se eu multiplico por 7 o tempo divide por 7 e assim sucessivamente número de máquinas e tempo para concluir uma obra por exemplo se eu tenho uma máquina e ela faz a obra em 10 dias se eu tiver o dobro de máquinas a obra vai durar 5 dias se eu tiver 5 máquinas a obra vai durar 2 dias então são inversamente proporcionais se eu multiplico por 3 o número de máquinas eu divido por 3 o tempo necessário pra concluir a obra se eu tenho a metade do número de máquinas eu vou precisar do dobro de tempo pra concluir essa obra fatias de pizza e número de pessoas se eu tenho só uma pessoa eu vou comer sozinho a pizza inteira eu já faço isso uma pessoa 8 fatias se eu tiver que dividir com você por exemplo forem 2 pessoas cada um vai comer 4 dobrou o número de pessoas dividiu por 2 o número de fatias por pessoa se tiverem 4 pessoas seriam só 2 fatias pra cada uma então se eu multiplico por 4 opa se eu multiplico por 4 o número de pessoas eu divido por 4 o número de fatias por pessoa se eu dobro o número de pessoas eu divido por 2 o número de fatias por pessoa e essa última daqui eu quero fazer um exercício mental com você o que que aconteceria se a temperatura de um objeto reduzisse em 10 graus celsius a cada minuto faz de conta que começa com 80 graus celsius e a cada minuto tá indo pra 70 pra 60 pra 50 e assim sucessivamente a cada minuto mais um minuto mais um minuto mais um minuto percebe pra início de conversa que aqui eu tô falando mais um minuto pra tentar te confundir mas você sempre vai tentar pensar em forma de multiplicação e divisão então se o tempo passado dobrar a minha temperatura tá acontecendo o que? ela tá multiplicando por 2? tá dividindo por 2? tá acontecendo alguma coisa dessas? olha o que que acontece no minuto aqui deixa eu pegar a caneta preta passado 1 minuto a redução é de 10 graus celsius passados 2 minutos a redução é de 20 graus celsius então o tempo passado e a temperatura são inversamente proporcionais porque se eu dobro o tempo a minha velocidade a minha temperatura tá caindo pela metade não tá acontecendo isso não é a minha temperatura que tá caindo pela metade percebe aqui de 80 pra 60 não caiu pela metade coisa nenhuma e de 80 pra 70 também não caiu não estamos falando aqui de multiplicação e divisão eu tava explicando aqui agora e durante a aula eu percebi que caramba isso seria uma grande pegadinha eu tava falando cadê a proporcionalidade aqui a proporcionalidade tá entre o tempo e a redução de temperatura porque se o tempo tá em 1 minuto a redução de temperatura é 10 se o tempo dobra a redução de temperatura é 20 se o tempo triplica a redução de temperatura é 30 aí eu falei assim é inversamente proporcional não é diretamente proporcional o que tá acontecendo aqui se o tempo triplica a redução de temperatura também triplica se o tempo quintuplica a redução de temperatura também quintuplica então se eu dobrar o tempo de 1 minuto pra 2 eu também tô dobrando a minha redução de 10 pra 20 então o tempo o tempo passado e a minha redução de temperatura são diretamente proporcionais quase que eu falo que era inversamente até coloquei no exemplo de inversamente eu caí na minha própria pegadinha mas percebeu por quê? o que que tá acontecendo daqui? tempo e temperatura não tem relação nenhuma não tem proporcionalidade entre o tempo e a própria temperatura mas tem proporcionalidade entre o tempo transforrido e a redução de temperatura quanto mais tempo passa mais reduz se dobra o tempo dobra a redução diretamente proporcionais essas duas grandezas essa questão resume tudo de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais se uma aumenta a outra diminui sucessivamente vamos dar uma olhada aqui essa é a fórmula da força tem muitas multiplicações e divisões aqui mas as duas grandezas que a gente vai olhar são o raio e a massa o K é uma constante ignore esse K porque o K vai se manter constante até o fim do universo o que a gente tá procurando é a variação de raios e massas vamos comparar a força de A e C por exemplo no A e o C a massa é igual a gente vai entrar nisso de interpretação de gráficos no terceiro vídeo desse curso do mestre do Enem mas a gente sabe que a massa é igual então a massa se manteve constante mas o raio de C é maior do que o raio de A não importa em quanto tá aqui ele não deu valores nem nada mas só pensa o seguinte o raio de C é maior do que o raio de A eu aumentei o denominador da minha fração o que é aumentar o denominador da fração é diminuir a fração como um todo é dividir por mais então o resultado dessa fração daqui ou seja a força é menos se eu dobrar o raio por exemplo se o raio de C é o dobro do raio de A quanto que é o resultado da minha força seria por exemplo vezes 2 aqui né vezes 2 e como tal o quadrado na verdade a força estaria sendo dividida por 4 né se eu tivesse os valores aqui seria esse o resultado porque se o raio tá ao quadrado e o raio dobrar 2 ao quadrado dá 4 então eu tô dividindo a minha força total por 4 se fosse 3 eu estaria dividindo por 9 e assim sucessivamente mas aqui eu só tenho que mostrar pra você que então a força do C é menor do que a força do A porque a força do C tem um raio maior e sendo um raio maior a força como um todo diminui então a força do C é menor do que a força do A e agora vamos comparar o A com o B né o que que tá se mantendo constante o raio então esse raio aqui não vai mudar a constante também não vai mudar a constante é constante e o que que mudou é a massa o que que tá acontecendo com a massa do B a massa do B é maior o que que tem que acontecer agora com a força daqui eu aumentei o numerador então o meu outro lado também vai multiplicar por seja lá qual for o valor se a massa de B fosse 3 vezes a força também seria 3 vezes porque são diretamente proporcionais força e raio só lembrando não são inversamente proporcionais porque se o raio multiplica por 2 a força divide por 4 então não são inversamente proporcionais mas se o raio multiplica por 2 a força divide por um certo valor então quanto maior for o raio do C no caso aqui menor é a força já chegamos a essa conclusão agora nós sabemos que como a massa do B é maior a força do B também é maior então a força do A é menor do que a força do B e essa é a sua sequência percebeu? diretamente e inversamente proporcionais no caso aqui o raio não é inversamente proporcional à força mas essa ideia de que se o raio aumentar a força diminui tem tudo a ver com a proporcionalidade que é isso que a gente acabou de passar aqui eu acho que a gente encerrou proporção e agora eu vou passar uma pincelada rápida sobre MMC fatoração pra gente encerrar essa aula aqui agora vamos lá gente eu quero desenvolver rapidinho aqui com vocês o conceito de máximo divisor comum MDC porque convenhamos vou te confessar um segredo aqui o MDC pro Enem não serve de nada tá bom? não serve MDC vou só explicar pra vocês entenderem o raciocínio do MDC porque eu acho importante pra vocês desenvolverem o raciocínio lógico matemático mas na hora do Enem MDC não vai servir de nada eu vou te explicar pra que que serviria o MDC máximo divisor comum eu quero desenvolver essas três palavras com vocês máximo dá pra entender por interpretação de texto máximo é o maior possível divisor é um número que divide por exemplo eu dividi por 10 aqui dividiu 280 por 10 dividiu 1400 por 10 então 10 é um divisor desses números divide 280 por 10 dê uma divisão exata então 10 é divisor de 280 essa é a definição de divisor é um número que divide um outro número máximo divisor comum essa palavrinha que é muito importante que aí a gente vai desenvolver também em mínimo múltiplo comum MMC que aí sim é importante o MMC vai ser importante para operações com frações e para comparação de frações o MDC eu só quero que você desenvolva o raciocínio que máximo divisor comum é o maior número que dá pra você dividir dois ou mais números ao mesmo tempo pra que que você usaria isso principalmente pra uma simplificação de frações por exemplo se eu tenho essa fração daqui eu já expliquei pra vocês como faz pra ir simplificando você poderia cortar zero com zero você poderia dividir por dois em cima e embaixo depois dividir por dois em cima e embaixo e até ir simplificando encontrar a fração irredutível que já não dá mais pra dividir em cima e embaixo pelo mesmo número lembrando que você precisa dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor porque senão você vai mudar a fração não vão ser mais frações equivalentes não vai ser mais uma igualdade e quando você simplifica uma fração você só quer simplificar você não quer mudar o resultado dela então por isso que você precisa dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor aqui eu tô dividindo por divisores por exemplo o 10 divide em cima e embaixo ao mesmo tempo então o 10 é um divisor comum a 280 e 1400 o 10 ele é o 2 também é se eu dividir em cima e embaixo por 2 não dá o resultado exato? dá então 2 também é um divisor comum 2 também é um divisor comum percebe que eu dividi por 2 duas vezes então daria na mesma eu dividir por 2 2 duas vezes ou dividir direto por 4 percebe? percebe que se eu dividir por 2 e depois dividir por 2 de novo na verdade eu tô dividindo por 4 uma vez então além de o 2 ser divisor o 2 vezes 2 4 também é divisor e além de o 2 vezes 2 4 ser divisor por exemplo se eu tivesse ao invés de dividir por 10 e depois dividir por 2 quisesse dividir direto por 20 eu poderia 20 também é um divisor desses dois números então é um divisor comum a esses dois números tem muitos divisores todos os números tem muitos divisores o objetivo do máximo divisor comum é ao invés de você ir fazendo as divisões picadinhas você já encontrar um valor que divide os dois ao mesmo tempo o máximo possível ao invés de você dividir por 10 2 2 você poderia dividir direto por 280 divide por 280 em cima e 280 embaixo opa risquei você já encontraria a fração irredutível parece muito legal você ao invés de fazer picadinho fazer de uma vez mas pra calcular o MDC é tão complicado é tão demorado é tão chato e ainda por cima você teria que fazer a divisão depois que fazer o MDC ou simplificar picadinho simplificar picadinho é muito mais rápido do que você fazer o MDC e pra que você vai memorizar uma técnica de calcular MDC se o jeito prático é o jeito mais fácil de qualquer jeito então o MDC seria só pra isso sinceramente só pra isso tem alguns exercícios muito específicos que usam o MDC mas não quer entrar nesse curso daqui dos mestres do ENEM você por curiosidade pode procurar na internet o que é MDC exercícios de MDC pra entender essa lógica do máximo divisor comum mas pra ENEM que o foco aqui a gente tá nos mestres do ENEM só entendo o que é máximo divisor comum mas agora eu quero falar de MMC que é o mínimo múltiplo comum que aí sim vai ser importante pra operações e comparação mas antes de entrar em MMC preciso falar como se faz uma fatoração em números primos fatorar é dividir fatorar é você encontrar um número grande e dividir ele em um produto de numerozinhos pequenos pra facilitar os seus cálculos pra você depois fazer várias outras operações matemáticas então primeiro fatoração depois do MMC fatoração em números primos pra início de conversa você já deve ter escutado essa expressão números primos números primos são aqueles números que só são divisíveis por um e por eles mesmos não tem nenhum outro divisor no meio do caminho além de um e eles mesmos por exemplo 10 ele tem divisor 1 2 5 e 10 então ele não é um número primo porque o 2 também divide ele e o 5 também divide ele então 10 não é número primo o 11 por exemplo é um número primo porque só o 1 e o 11 dividem ele não é não é divisível por 2 nem por 3 nem por 4 nem por 5 nem por 6 7, 8, 9, 10 só por 1 e por ele mesmo isso é um número primo existem infinitos números primos tem toda uma doideira sobre quem encontra o maior número primo possível da história e existem centenas de casas de números primos mas os únicos que você precisa saber são até o 13 2, 3, 5, 7, 11, 13 poderia decorar 17, 19, 23, 29 seja lá qual for mas sinceramente até o 13 está muito de bom tamanho para a hora do Enem esses são os números primos e a fatoração consiste em você pegar um número grande por exemplo 200 e dividir ele em um produto de números primos para que você vai usar isso já já explico para vocês mas ao invés de 200 a gente vai começar a dividir esses 200 por esses números primos daqui começando pelo menorzinho quando não der para dividir mais por 2 começa a dividir por 3 quando não der para dividir por 3 divide por 5 e assim sucessivamente você nunca vai precisar de números primos acima de 13 lá na hora do Enem mas enfim se quiser memorizar procura na internet também curiosidades sobre números primos acho bem legal mas não precisa tá bom a gente faz um traço para começar a fatorar e começa a dividir é só dividir 200 dividido por 2 dá? dá então vou dividir coloco 2 aqui 200 por 2 dá 100 continuo podendo dividir por 2 não posso? 100 não é um número par? então eu vou dividir por 2 100 por 2 dá 50 continuo podendo dividir por 2 50 por 2 dá 25 agora não dá mais para dividir por 2 se dividir por 2 vai dar resto vai dar vírgula e na fatoração nós só queremos números exatos então não dá para dividir por 2 também não dá para dividir por 3 porque 25 por 3 vai dar um número quebrado vou dividir por 5 25 por 5 dá 5 e posso continuar dividindo por 5 5 dividido por 5 vai dar 1 pronto terminei chegou em 1 terminei a minha fatoração o meu 200 pode ser expresso na forma de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado pronto fatorei o 200 é simples assim? é simples assim deixa eu ajeitar o cabelo aqui porque está nossa quente aqui enfim a fatoração vai ser importante para alguns exercícios do ENEM que a gente vai até ver na parte de resolução de questões mas principalmente para você calcular o mínimo múltiplo comum a gente acabou de ver o que é o máximo divisor comum e eu falei para você não é importante não mínimo múltiplo comum é e eu quero dissecar com vocês essa expressão mínimo múltiplo comum então mínimo múltiplo comum também estou procurando múltiplos comuns a mais de um número então eu vou pegar dois números e tentar encontrar um mínimo múltiplo comum mínimo significa o que? o menor possível lógico né mínimo múltiplo comum o que é o múltiplo? qualquer número que por exemplo vamos lá lembra que eu falei que o 2 é divisor de 10 porque o 2 divide 10 porque 10 dividido por 2 dá um resultado exato 2 é divisor de 10 mas o 10 é múltiplo de 2 porque 2 vezes alguma coisa dá 10 60 também é múltiplo de 2 800 também é múltiplo de 2 porque 2 vezes alguma coisa dá esse valor toda vez que eu conseguir multiplicar um número por alguma coisa e encontrar um valor esse valor é múltiplo desse meu número então concorda comigo que múltiplos são infinitos chega até o infinito se eu quiser múltiplos de 2 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20 50 milhões, 700 trilhões etc existem infinitos múltiplos mas não são infinitos os divisores mas múltiplos são infinitos se quiser vai falando dos múltiplos de um número até você sei lá chegar aos 80 anos você continua falando dos múltiplos de alguma coisa então o objetivo de ser mínimo é facilitar as suas contas é eu não pegar 700 trilhões para fazer os cálculos eu quero o menor possível para ser mais fácil então para isso que eu vou usar o MMC acabei de te explicar aqui o que é a fatoração para você calcular o mínimo múltiplo comum você vai fatorar dois números ao mesmo tempo por exemplo para encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois números ou mais números você pode ser quantos números você quiser mas no caso aqui eu quero calcular o MMC entre dois você vai fazer a mesma coisa ao invés de você só colocar um número e fazer um traço para fatorar você vai colocar os dois números lado a lado e fazer o traço para fatorar meu objetivo é o mesmo é chegar a um nos dois certo? eu quero fazer isso e eu quero ir dividindo pelos números primos posso dividir por dois não posso? porque oito é par e vinte também é par posso dividir por dois oito por dois vai dar quatro vinte por dois vai dar dez e aqui é a especificidade do MMC eu não necessariamente preciso colocar aqui um número que divide os dois ao mesmo tempo tá? precisa simplesmente dividir ao menos um deles para eu calcular o MDC por curiosidade se você fosse fazer calcular o MDC você colocaria aqui um número que necessariamente divide os dois ao mesmo tempo e quando não desse mais para dividir os dois ao mesmo tempo divisor comum você parava a fatoração aí não chegava a um um para o MMC você vai chegar no um sim então vamos continuar aqui quatro por dois dá dois dez por dois dá cinco você pode continuar fazendo se fosse o MDC você parava aqui o MDC seria quatro o máximo divisor comum entre oito e vinte é quatro não dá mais para dividir os dois ao mesmo tempo pelo mesmo valor um valor acima de quatro para o MMC você vai continuar fazendo posso dividir por dois dois dividido por dois dá um o cinco não é divisível por dois então eu só repito tá bom? não vou dividir por dois aqui não vai dar dois e meio o meu objetivo é ir dividindo por números primos encontrando sempre divisões exatas se um deles não dividir repete simplesmente repete o um já chegou beleza o um não faz mais nada mas eu ainda tenho um cinco aqui eu vou dividir por cinco o um repete porque já não serve já chegou no um não faz mais nada o cinco agora chegou no um pronto terminamos a fatoração dos dois ao mesmo tempo o nosso MMC mínimo múltiplo comum é dois vezes dois vezes dois vezes cinco oito vezes cinco quarenta o MMC entre esses dois números é quarenta mas percebe que existem outros múltiplos comuns a oito e vinte existe por exemplo quarenta existe o oitenta existe o cento e sessenta todos são múltiplos comuns aos dois inclusive se eu pegasse por exemplo oito vezes vinte igual a cento e sessenta necessariamente quando eu multiplico dois números o resultado é múltiplo dos dois ao mesmo tempo porque qual que é a definição de múltiplo? o múltiplo é o resultado da multiplicação do meu número por um outro número qualquer então se eu pegar por exemplo cento e sessenta cento e sessenta é o resultado da multiplicação do meu oito por um outro número qualquer então cento e sessenta é múltiplo de oito mas o cento e sessenta também é o resultado da multiplicação de vinte por um número qualquer então cento e sessenta também é múltiplo de vinte se eu pegar dois números quais querem multiplicar eles naturalmente o resultado vai ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Isso é um múltiplo comum, mas não é o mínimo. O mínimo é o 40. Por que eu quero o mínimo e não o múltiplo comum qualquer? Para facilitar as minhas contas. Aí você me pergunta, que contas eu vou fazer com o mínimo múltiplo comum? Humberto, eu quero contextualizar, eu quero na prática, para que serve o mínimo múltiplo comum? Para comparar frações, principalmente. Imagina duas frações mais ou menos assim. Estala o dedo comigo para aparecer aqui no quadro. 3, 2, 1... Muito obrigado! Duas frações aqui, com os denominadores que eu tinha falado logo agora. 8 e 20. E eu quero perguntar para vocês. Uma prova com 8 questões, o aluno acertando 5. Ou uma prova com 20 questões, o aluno acertando 13. Qual aluno tirou a maior nota? Cada questão dessa prova vale a mesma coisa. Cada questão dessa prova vale a mesma coisa. E eu estou perguntando para você. Qual tirou a maior nota? É muito difícil você ter um raciocínio matemático aqui para saber qual tirou a maior nota. Porque lembra de tudo que a gente falou nessa aula. Tá bom, tem mais do que o dobro de questões, mas também tem mais do que o dobro de acertos. Aumentou mais o número de questões ou aumentou mais o número de acertos? Eu não posso fazer que aqui somou o 12 e aqui somou o 8. Não tem nada a ver com soma, tá? A gente está sempre pensando em multiplicação. Então aqui tem mais do que o dobro. Aqui também tem mais do que o dobro. Hum, qual que é maior? O MMC, o mínimo múltiplo comum, vai ser um artifício matemático que a gente vai usar para fazer de conta que essas duas provas aqui tiveram o mesmo número de questões. Porque percebe que não dá para você comparar quando tem denominadores diferentes? Poxa, essa aqui teve 8, essa aqui teve 20, teve mais, teve mais acertos. E aí? Eu preciso igualar pelo menos alguma dessas duas coisas aqui. Eu vou igualar os denominadores dessas duas frações. O que significa o denominador? Significa em quantas questões a prova foi dividida. Se essas duas provas tivessem a mesma quantidade de questões, eu conseguiria encontrar qual dos dois foi maior. Mas eu não vou simplesmente mudar os denominadores. Ao fazer o MMC, eu vou encontrar um múltiplo comum desses dois daqui para fazer de conta que a prova teve o mesmo número de questões. Mas aí eu vou ter que fazer alguns cálculos matemáticos para fazer frações equivalentes. Por exemplo, eu já tinha te mostrado que 5 oitavos, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, se eu multiplicar por 2 aqui, nossa, estou até arrepiado, pensei nessa explicação agora. Se eu multiplicar por 2, eu vou achar 16 décimos. Se eu multiplicar por 2 de novo, eu vou encontrar 20 e 32. Percebe que todas essas frações aqui são equivalentes? E percebe o seguinte, 16 é múltiplo de 8, 32 é múltiplo de 8, qualquer número aqui que eu multiplicar vai ser múltiplo de 8. Mas o ponto do mínimo múltiplo comum é encontrar um denominador que seja múltiplo também de 20. Porque ao ser múltiplo também de 20, eu vou conseguir encontrar um denominador comum às duas frações. Então a ideia é eu começar a procurar frações equivalentes aos 5 oitavos, começar a procurar frações equivalentes aos 13 e 20 avos, e pegar aquela que tem um denominador comum aos dois. Quando tiver denominador comum, é como se a prova tivesse o mesmo número de questões, e aí é só eu comparar os numeradores, que seria a quantidade de acertos de cada aluno. Então é só procurar frações equivalentes, mas ao invés de eu ficar aleatoriamente procurando frações equivalentes, eu calculo o MMC. E eu já sei que o MMC entre 8 e 20 é 40. Então eu sei que tem uma fração com o denominador 40, que é equivalente aos 5 oitavos. E eu sei que tem uma fração com o denominador 40, que é equivalente ao 13 e 20 avos. Porque eu tenho um múltiplo, múltiplo de 8, e eu tenho um múltiplo de 20. É um múltiplo comum a 8 e 20. Então eu simplesmente vou procurar a fração equivalente aos 5 oitavos, que tenha denominador 40, e uma fração equivalente ao 13 e 20, que tenha o denominador 40 também. Vamos fazer, vou pegar a caneta aqui, poxa, 5 oitavos e eu quero um denominador 40. O que aconteceu no denominador aqui? De 8 para 40 multiplicou por quanto? Por 5. Então para manter a igualdade, em cima também tem que multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25 quarenta avos. 5 oitavos e 25 quarenta avos é a mesma coisa. São duas formas diferentes de você dizer que o aluno acertou essa quantidade de questões aqui. Vamos fazer a mesma coisa? Para esse lado aqui, 20 para 40 aconteceu o quê? Multiplicou por 2. Para manter a igualdade de frações, 13 multiplica por 2 vai dar 26. Algumas pessoas, quando o MMC começa a ficar mais complicado, eles têm que fazer o cálculo. 8 para 40 aconteceu o quê? Aqui dá para fazer de cabeça, né? 8 multiplicou por 5. Mas se não, você fazia no cantinho da prova. 40 dividido por 8 dá 5. Opa! Se multiplicou em 5 embaixo, também tem que multiplicar em 5 em cima. Algumas pessoas memorizam e fazem, ah, para calcular o MMC eu tenho que pegar esse, dividir por esse e depois multiplicar por esse. Sim, mas por quê? Porque o denominador multiplicou por um certo valor e esse certo valor é encontrado dividindo um pelo outro. E esse mesmo certo valor você precisa multiplicar em cima para manter a igualdade de frações. Então, ao invés de você memorizar esse dividido por esse vezes esse, você pensa o seguinte, multiplicou em quanto? Multiplica em cima pelo mesmo valor. E aí você encontra uma fração equivalente. Mesmíssima coisa aqui. Agora eu tenho duas provas com o mesmo número de questões e número de acertos diferentes. Qual das duas provas teve mais acertos? 25 quarenta avos é menor do que 26 quarenta avos. Percebe que está bem próximo, né? Foi uma questãozinha de diferença de 40 de um total. Então, seria mesmo difícil a gente comparar essas duas frações aqui, mas conseguimos comparar pelo MMC. Na dúvida, na hora da prova, você tem duas frações diferentes. Calcule o MMC se você não conseguir ter os raciocínios matemáticos que eu fui falando ao longo desse vídeo daqui. Mas o foco do mestre Sbrenen é você desenvolver o seu raciocínio matemático. Então, se sobraram dúvidas nessa primeira aula daqui, vai ter em resolução de questões mais exercícios disso de comparação de frações. Então assista aquelas aulas, assista todas essas aulas, porque eu tenho a certeza de que você vai começar a desenvolver o seu raciocínio também. Tá bom? Aqui agora eu iria falar de operações com frações, mas operações com frações é um negócio muito, muito, muito mecânico. Simplesmente somar, subtrair, multiplicar e dividir. E o foco do mestre Sbrenen é desenvolver o seu raciocínio matemático. Então essas 10 aulas daqui são focadas exclusivamente para você desenvolver e virar essa chavinha para você raciocinar de uma forma lógica, de uma forma matemática. Então eu não vou explicar soma de frações, multiplicação de frações. O que eu vou fazer é colocar na descrição aqui, no material complementar, um vídeo que eu tenho no YouTube já tem mais de dois anos. É uma aula completíssima de quase meia hora sobre todas as operações com frações. Para você fazer soma e subtração de frações, você vai precisar disso daqui. Você vai precisar de um denominador comum às duas frações. Porque pensa o seguinte, o que é o denominador? Não é em quantas fatias a pizza foi dividida? Não é em quantas questões a prova foi dividida? Se eu tenho uma prova com 8 questões e uma outra prova com 20 questões, como que eu vou somar isso? Como que eu vou dizer quantas questões no total os dois alunos acertaram juntos se eu não sei quanto vale cada uma das questões? Então para somar e subtrair, eu preciso primeiro calcular o MMC para depois fazer essa soma, por exemplo. 25 de 40 mais 26 de 40 é 25 mais 26 de um total de 40. Isso vocês vão ver nesse vídeo de material complementar de operações com frações. Eu estou somando fatias de pizza. Eu estou somando quantidade de acertos de um total já estabelecido. Então eu não vou somar o denominador. Eu vou simplesmente repetir o meu denominador e somar os numeradores. Isso é interpretação de fração. Isso é operações com frações no material complementar. E essa nossa primeira aula daqui encerra por hoje. Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês estejam gostando desse material. Lembra, assiste operações com frações antes de a gente passar para a próxima aula. E é isso. Muito obrigado mesmo. Eu espero que esse material esteja te ajudando. E eu vejo vocês amanhã, ou seja, quando vocês forem assistir a aula sobre regra de 3, conversão de unidade de medida e equações. Vamos entrar e começar a calcular o X das coisas para depois entrar em funções na nossa terceira aula. Muito obrigado de novo. Eu vejo vocês lá. E eu estou suado. Tchau, tchau.